Música Antes de iniciar o evento eu vou sair do microfone para que todos possam também identificar, vou fazer minha autodescrição Bom dia a todos, estou aqui na frente Amigos cegos que estão aqui conosco prestigiando o nosso evento Estou aqui na frente e em autodescrição Eu não tenho cabelos Como o nosso amigo deputado Luiz que tem um bom cabelo, eu não tenho Tenho uma barba grisalha Que já entrega um pouco a minha idade Estou com um terno azul, azul escuro, uma gravata também azul Acho que está bem para o tema de hoje, não é? Uma camisa azul clara Eu vim prestigiando o nosso mês azul E minha mãe disse que eu sou muito bonito Está vendo? Não é assim mesmo? Já de volta ao microfone Eu sou o deputado Fred Pacheco Presidente da comissão da pessoa com deficiência aqui da Alerje E gostaria de dizer que eu estou absolutamente emocionado Estou muito orgulhoso por esse dia Estou muito orgulhoso de poder fazer parte desse time Que hoje organiza este seminário E realmente me emociona muito Poder trabalhar por uma causa tão rara, tão cara, tão importante E definitivamente necessária E definitivamente necessária para que o mundo seja melhor Nós não estamos aqui para fazer outra coisa Se não trazer informação e conhecimento Trazer luz para um momento ainda tão nebuloso para o mundo Porque o que nos falta é a capacidade de aprender De ouvir E de estabelecer uma relação de cuidado Com o autista que hoje ainda é tão invisível A este mundo tão inseguro para ele Então é nosso dever Como cidadãos, como profissionais, como terapeutas, médicos Como pais, como professores Fazer com que este mundo seja absolutamente melhor e justo E para compor esta mesa Eu gostaria de primeiro agradecer a presença dos meus amigos Nobres deputados que estão aqui hoje fazendo Me dando a alegria de compartilhar também este momento Queria chamar o deputado Tony de Paula Pai Para compor a mesa conosco Por favor, uma salva de palmas Deputado Luiz, por favor Luiz Cláudio, por favor, faça conosco também Deputado Luiz Cláudio que está conosco aqui também hoje Minha querida também amiga Deputada Índia Melal, por favor Eu queria chamar para compor a mesa também A nossa querida desembargadora Regina Lúcia Passos Por favor E também Eu gostaria de ter uma mesa gigante aqui hoje, minha gente Porque na verdade nós tínhamos que trocar de lugar com vocês Essa é a grande verdade A mesa ela deveria ser composta por cada um de vocês que tem uma história a contar Nós somos representantes Somos a voz de cada um de vocês Mas faz parte do protocolo E também queria chamar o meu amigo também Subsecretário da Subsecretaria de Cuidados Especiais da Casa Civil Guilherme Bucinja, por favor Muita gente não sabe ou não sabia da existência dessa subsecretaria Que é tão importante, tem feito um trabalho incrível Subsecretaria que está vinculada à Casa Civil E hoje tem esta pasta tão importante Sob a gestão do Guilherme E tem sido um grande parceiro no Executivo Para fazer com que de fato o poder público nos ajude E seja uma mão Como diz o nosso governador Cláudio Castro Alonga manos do governo Para fazer com que as políticas sejam de fato executadas E antes de Passar a palavra Também aos nossos amigos Que estão aqui na mesa Eu gostaria de agradecer Ao nosso governador Cláudio Castro Que hoje tem sido de fato um entusiasta Desta causa Todo mundo sabe Quem conhece a história do Cláudio Sabe que esta foi sempre uma bandeira dele Inclusive quando era vereador E sabe o quanto ele é dedicado a este tema A primeira dama, Annaline Castro Foi convidada Chegou a confirmar a presença conosco Então mandou um forte abraço a todos Só que de fato ela precisou Compor a comitiva do governador A uma visita A um trabalho que está sendo feito Em Londres Mas hoje nós temos também Uma grata presença Que é a do Diego Faro Que faz parte do Palácio Então veio em nome do governador Estar conosco aqui hoje Diego Faro Muito obrigado pela presença Então assim Saúdo os nossos amigos Que estão aqui É uma coisa O pessoal entrega as coisas Que eu não enxergo Minha gente É isto Nós Com muita alegria Eu vou pedir também Uma gentileza a todos Aos queridos que estão aqui E sabem Vamos restringir o nosso momento de palmas Ao final Pode ser? Ou então a gente pode fazer assim Para que todos possamos Nesse momento também Entender as nossas As nossas diferenças E acho que De forma mais Bom, aí a Yolanda está Esta pequena gigante Minha gente Aí eu queria uma salva de palmas Para ela Yolanda É a coordenadora Desta comissão que presido Da comissão da pessoa Com deficiência Então tem nos ajudado Tem sido de fato Uma grande Parceira nesse momento Quem conhece a Yolanda Sabe A Yolanda trabalhou muitos anos Com um querido amigo Que também não Eu convidei Mas está em outro compromisso Mas ficou triste De não estar aqui conosco Que é o ex-deputado Otávio Leite Que é um grande amigo Um grande lutador Pela causa da pessoa Com deficiência E que hoje nos dá A alegria De compartilhar o seu legado De nos ensinar muito E de nos dar a chance De continuar E sobretudo Propor novas soluções Novas formas de fazer Novas formas de atuar Então Otávio É um grande Como eu disse Um grande amigo E nos dá Aqui de cara Este Esta grande Como é que eu vou Esta grande Esta grande herança De nos dar A possibilidade De ter a Yolanda Conosco agora No nosso time Então vocês imaginam Como é ter Alguém que trabalhou Com Otávio Leite Durante tantos anos Hoje Estar ao meu lado Nos ajudando Nesta grande luta Que estamos travando Para tornar O mundo cada vez melhor E mais acessível Mais inclusivo Para as pessoas Com deficiência Antes que eu fuja Completamente Do meu protocolo Queria dizer que Nós vamos ter agora Antes Deixa eu só Perguntar aqui Para os meus amigos Nós Aqui está dizendo Para a gente poder Primeiro convidar Os nossos palestrantes Os palestrantes Vão falar primeiro Ou Depois da fala Porque aqui está Invertido Mas Então eu queria Agora pedir a palavra Aos meus amigos Que acompanham a mesa Começando pela Querida deputada Indiar Melal Depois vou deixar A desembargadora Com toda Como eu já estou com eles Aqui há mais tempo Eu vou deixar eles falarem Primeiro E aí a senhora Nos abrilhante E finaliza a mesa Pode ser desembargadora Deputada Indiar Melal Por favor Bom dia Bom dia para todos aqui Para quem não me conhece Eu sou uma deputada De primeiro mandato Estou muito feliz De estar aqui Com essa bandeira Conheci o Fred Esse ano Me abraçou E está me ensinando Muita coisa Me ajudando Porque eu acredito Que a vaidade Nessa casa A gente tem que esquecer Para que realmente As coisas funcionem Independente do seu partido Nós somos de partidos Diferentes aqui na mesa Estamos trabalhando Em prol da sociedade Um dos primeiros projetos Eu fiz questão De convidar o Fred Para estar comigo Que é um projeto Importantíssimo Já colocamos outro Para as pessoas Que cuidam De pessoas com autismo Com PCD Que muita gente Não entende A barra que vocês carregam A minha prima Ela é autista grave A minha tia faleceu Tem duas semanas Então quem carrega Essa tarefa árdua É a minha prima Que teve que abandonar a vida Para poder cuidar Da minha prima autista Então eu sei Como é que é Eu vivo isso E cada vez mais Eu estou vivendo Vocês podem contar comigo Como uma defensora Para essa inclusão de vocês Para o tratamento Realmente com respeito Que vocês merecem O que nós pudermos fazer Nós vamos fazer O meu gabinete É 1502 E eu estou à disposição De todos vocês Vocês podem ter certeza Que essa comissão É uma comissão Diferenciada De realmente De pessoas Que querem fazer diferença E não só política A gente veio Com muita vontade E são pessoas Que vivem no dia a dia A realidade de vocês Muito obrigada Que coisa linda Minha gente Eu fico realmente Muito feliz A deputada Índia Tem sido uma grande parceira E isso é bonito demais A gente conseguir Fazer com que As forças Sejam cada vez mais Convergentes Aquilo que é Aquilo que faz com que O nosso mandato A nossa vida Ela tenha sentido E tenha propósito E é verdade isso Que a deputada Índia Tem dito E tem sido uma grande parceira Deputado Ottonio de Paula Pai Por favor Deputado Deputado Fred Pacheco Presidente Da comissão PCD Nesta casa Parabéns Pela iniciativa A iniciativa é coletiva Mas Nós que fazemos Parte dessa comissão Nos sentimos É orgulhosos De tê-lo como nosso Presidente da comissão Eu estou Maravilhado Falei na última Audiência Que Está sendo Maravilhoso Deputado da Índia Eu também estou No meu primeiro mandato Não obstante Temos uma experiência Como vereador Mas estou Tem estado Maravilhado Com o trabalho Dessa legislatura E principalmente Fazer parte Dessas comissões Tão importantes Que busca Claro Trazer A discussão Ao debate E as soluções Que esta casa Se propõe Discutir Analisar E Trabalhar Em prol Da população Do nosso estado Então estamos De parabéns Me permita Não Nomear Os componentes Da mesa Mas eu me sinto Satisfeito De estar com todos Vocês aqui Apenas nessa palavra Nós estamos aqui Para ouvi-los Ouvir a palestra Eu quero Comunicar Eu costumo Ter um ditado Quem meu filho beija Minha boca doça Isso é antigo E o doutor Renato Meu filho Está aqui presente Ele é vice-presidente De esporte Para a saúde PCD Pessoas com deficiência Na secretaria de esporte E uma iniciativa Da atividade dele Lá Este mês Tem me enchido De orgulho De satisfação Nos últimos dois Flaflus Não obstante O Flamengo Não ter sido campeão E perder A gente pode mudar o assunto Não precisa falar sobre isso Agora Meu filho Doutor Renato Levou Em cada jogo Trinta autistas Para Assistirem o jogo Participar E visitar o Maracanã Isso foi inundado De uma emoção Muito grande A essas pessoas E ele Comunica Que no dia 25 de abril Não é A secretaria de esporte Do estado do Rio de Janeiro A Sudeste E a vice-presidência de esporte Para a saúde De PCD Vão levar Novamente ao Maracanã Um grupo de torcedores Autista E PCD Para conhecer O maior estádio do mundo Então Parabéns Por essa iniciativa Da Secretaria de Esporte Do estado do Rio de Janeiro Isto O assunto Está efervescente E nós nos sentimos Prazerosos Em fazer parte Num momento histórico Como esse E eu vou pedir Uma salva de palmas Para essa iniciativa Obrigado Deputado Luiz Antes eu queria também Agradecer Estou vendo muitos amigos Mas de maneira especial Também A nossa A presença Do doutor Geraldo Nogueira Que está aqui conosco Que hoje É superintendente Também Da De PCD Na Subsecretaria De Cuidados Especiais Então agradeço muito O doutor Geraldo Sempre foi um grande amigo Um grande parceiro Conhece absolutamente A causa De todas as formas Possíveis Uma cabeça Fora do padrão Em relação As soluções Que Que São propostas E hoje Está conosco Nesta luta E Ficamos muito felizes Em saber Que o senhor Doutor Geraldo Está conosco Nesta empreitada Junto com Integrando o time Do Guilherme Muito bom Muito obrigado Pela presença Deputado Luiz Cláudio Por favor Primeiramente Um bom dia A todos E a todos Para mim É um grande prazer De estar aqui Hoje Nesse seminário Assim como A deputada Índia Armilau Falou Para quem não me conhece Meu nome é Luiz Cláudio Ribeiro Foi o primeiro mandato Também Comecei minha vida pública Há cinco anos atrás No município de Mangaratiba No qual tive o prazer De ser secretário De governo De finanças E lá a gente introduziu Começou A falar muito Sobre essa pauta Eu tenho um filho De dez anos Luca Que ele está dentro Do espectro autista Então Há 60 dias Nessa casa A gente já promoveu Alguns projetos de lei Sendo que um Fred Pacheco Nosso deputado Semana passada Na CCJ Passou pela CCJ Então eu fico muito feliz Muito honrado De hoje Como parlamentar Poder estar nessa casa Promovendo De fato O melhor Para nossas crianças Para os nossos Eficientes Em geral E eu vivo isso Na minha casa Há dez anos Então eu entendo Perfeitamente Sobre a pauta E eu estou à disposição Deputado Fred Pacheco Para você Para estar junto Com você Essa caminhada Podendo promover A cada dia mais Ações E parabenizar Pelo seminário E a todos presentes Que sem dúvida nenhuma É uma causa Que a gente precisa Sim estar de olho Precisa estar unido Aqui na casa Como o nosso deputado Otonio de Paula Pai E a nossa deputada De Armelal falou A gente independente De partido A gente tem que pensar Num propósito maior Que é atender A outra população Do estado do Rio de Janeiro Muito obrigado Que Deus abençoe A vida de vocês Eu tenho certeza Que vai ser uma manhã Muito produtiva E deputado Fred Pacheco Parabéns Por conduzir tão bem Com maestria Essa causa Você pode contar comigo Estarei sempre ao seu lado Muito obrigado Eu queria passar a palavra Agora A desembargadora Regina Lúcia Passos Porque o nosso Subsecretário Guilherme Vai fazer uma apresentação Também Não é Guilherme Então vou passar a palavra Aqui depois Quando a gente iniciar As pequenas palestras Então o Guilherme Volta e Faz a sua apresentação Então desembargadora Regina Por favor Seja bem-vinda Bom dia A todos e todas Eu também gosto De me apresentar Falando um pouco Fora do microfone Como fez o nobre deputado Que me antecedeu Por conta das pessoas Com alguma deficiência visual Para que elas não fiquem Como uma grande amiga minha Doutora Débora Prats Diz Como perus tontos Olhando Ou olhando virada Para a caixa de som Porque eles A tendência É se voltar Para a caixa de som De onde está Vindo o som Então eu estou aqui à frente Eu também como deputado Eu também sou uma pessoa Que estou com os cabelos pintados Porque eles já estão luminosos Pelo tempo passado Nessa vida Eu tenho a grata satisfação De atender esse convite Que para mim Foi muito honroso Muito delicado E eu adorei estar aqui Saber que a Alerj Está com esse projeto Com essa comissão Atuante dessa forma Eu sou desembargadora Do Tribunal de Justiça Aqui do nosso Rio de Janeiro E para quem não conhece Nós temos No nosso tribunal Já há alguns anos Uma comissão Que tem A abreviação de Comai Que é uma comissão Que visa promover Enfim Acessibilidade e inclusão Então esses assuntos São muito caros Para o nosso Tribunal de Justiça Para a justiça como um todo E nós estamos À frente da comissão Já no segundo mandato Os nossos presidentes Que o presidente anterior E o atual presidente Desembargador Ricardo Cardoso Ele tem essa comissão Na mais alta conta E tem nos dado Toda liberdade E eficiência Nos nossos atos Nas nossas propostas Eu gostaria também De não só Saudar os nobres deputados Os nobres representantes Do Estado Aqui presentes Mas também A nossa Composição Principalmente Através Do doutor Geraldo Nogueira Que como foi destacado Antes Ele não só Faz parte Agora Da secretaria De governo Da casa civil Mas também É integrante Da OAB Da comissão Muito importante É presidente E integra A nossa Comai É diretoria Ele recebeu Um status Condizente Para o trabalho E a eficiência Do doutor Geraldo Eu vejo também Aqui presentes Outros integrantes Inclusive De departamentos Muito importantes Do nosso Tribunal de Justiça Que vieram Representar O nosso Tribunal Ouvir Tentar aprender Tentar se ilustrar E também Juntamente Com as forças Do Estado Com as instituições Com os poderes Fomentar Criar Divulgar Enfim Aliás Como foi feito Doutor Geraldo No dia 1º de dezembro De 2022 Nós tivemos Uma ação Ampla Abrimos as portas Do tribunal Teve assim Um significado Muito importante Porque nós temos Como Alérgio E que bem merece Nós temos ali Um prédio Suntuoso Muito importante Que tem prestado Bons serviços Mas Abrimos as portas Desse prédio Para o público E foi uma ação Global Muito importante Muito interessante Que nós desejamos Repetir Inúmeras vezes E naquela ocasião Seu presidente Nós juntamente Com O poder Legislativo O poder Executivo Outras instituições Também Ministério Público Que eu vejo aqui Representado Pela doutora Cristina Rego Nós assinamos Nós assinamos um protocolo Muito importante Justamente Para que juntos Consigamos enfrentar Essas questões Esses desafios Pelos quais As pessoas com deficiência Com toda invisibilidade social Jurídico social também Porque juridicamente Elas também são invisíveis Para que elas possam Nos trazer Falar por elas Porque nós estamos aqui Falando por nós É importante que A fala Venha da pessoa Com deficiência Nada sobre nós Sem nós Essa é a prática E ainda nessa toada Se o presidente Se me permite Estender um pouquinho Nesse sentido De divulgarmos Esses desafios De tentar traçar Aqui soluções Enfim Ou tentar Minorar Minorar O peso Pelo qual Essas pessoas Passam na vida Enfrentamento social Nós Como julgadores Recentemente Tivemos oportunidade De De julgar Numa ação civil Pública Proposta pelo Ministério Público Da necessidade Do Estado E eu acredito Aqui e agora Na presença Do doutor Rodrigo Faro Desculpe Diego Faro Rodrigo Faro É o ator Tem gente que confunde Não, olha Confunde É parente É parente Não É porque o Rodrigo Foi meu vizinho Lá Gente Me perdoe É galã Igual a ele É galã Então Doutor galã Doutor Doutor Diego Através Dessa ação civil Pública Doutor Diego Nós tivemos oportunidade De refletir E de Recentemente No caso Como foi uma ação O juiz não dá conselho O juiz determina O juiz julga Então Eu vou usar essa expressão Determinou ao Estado Mas Mais do que determinar É o Estado Mais do que realizar Ou penalizar Nós devemos Realmente Criar Fomentar Nós devemos Agora Dar eficácia Plena E real Ao Conselho De Direito Das Pessoas Com Deficiência A nível do Estado Do Rio de Janeiro Porque esse conselho Ele além de ter autonomia E de ter uma importância Fundamental Ele tem uma representatividade Popular Verdadeira Que são pessoas Que vão estar ali Representando Os vários nichos Das pessoas com deficiência Porque não são poucos Eu costumo dizer Que as pessoas com deficiência São A maioria da minoria Porque 25% Da população Gente É um quarto disso Não só no Brasil Mas mundialmente Tem algum tipo De deficiência Se duvidar Essa que vos fala É porque ainda não fiz Aquele teste Mas eu devo ter também Algum tipo De TDAH Ou mesmo Um autismo leve De qualquer maneira De qualquer maneira Nós temos Uma representação De 25% Da população Que precisa Que sejam realizadas Políticas públicas Eficientes Precisa ser Observada Precisa ser Ter o tratamento Adequado Não só Socialmente Mas juridicamente Também Promoções De efetivas Soluções Para os seus Problemas Que não são poucos Então é preciso Realmente Efetivar A criação Desse conselho Com representantes Dos vários segmentos Porque inclusive Eu falo Na minha decisão Que infelizmente Estava Em desvio De função Funcionário Que fazia Tradução em libras Aliás Eu quero parabenizar Aqui a nossa querida Como é seu nome? Yatsa Yatsa Que beleza De moça Linda Imagino Para todos Que estão aqui Ouvindo com os olhos Que beleza Ouvir uma beleza Dessa É uma música É uma ópera Enfim E é preciso Garantir isso Nós temos Vários problemas Só para encerrar Aqui a minha participação Me desculpe Eu acho que não vão Me convidar de novo Ou vão me dar Um tempinho maior Para falar Da próxima vez Nós temos Muitas dificuldades Viram, senhores deputados E eu Saúdo todos vocês Primeiro mandato É aquela coisa Deve ser aquela coisa gostosa Como a gente vai Na primeira Composição No cargo de juiz Cheio de ideias Cheio de vontade Querendo realizar Bonitos Tudo é bonito Tudo é bacana E estão no caminho certo Justamente tratando Da questão mais importante Nós temos Problemas seriíssimos Que não é só a lei Que vai resolver Mas é preciso a lei Temos, por exemplo Aquelas pessoas Com autismo Por exemplo Que estão abrigadas Tem família Quando elas Completam a maioridade Elas são obrigadas A ir embora Do abrigo E para onde Que essas pessoas vão E muitos Têm problemas sérios Não têm capacidade De se autodeterminar Efetivamente Não é o Ministério Público Ou o Estado Que vai realmente Representá-las Efetivamente Porque isso não acontece Na prática Então precisamos Dar soluções Não é só Ah, botão lá Completou 18 anos Porta fora Porta fora Temos que ter Talvez Residências terapêuticas Nem gosto de falar Essa expressão Residências Que sejam adequadas A essas pessoas Para que elas Possam se promover Se adaptar Ao mundo Que elas vão viver Doravante Então, enfim São muitos Os nossos problemas Mas eu vejo Que aqui Nós temos Muito boa vontade E isso é muito importante E eu agradeço Muitíssimo O convite Não conhecia O deputado Fred Estou tendo prazer Também Como a deputada Índia Deputado Otônio Deputado Luiz E também Doutor Bucinjas E quero me colocar Também à disposição Dos senhores Eu sou desembargadora Como eu falei No tribunal O meu gabinete Fica na lâmina 4 Sala 611 Eu sou desembargadora Da 5ª Câmara Cível Hoje Relativo aos direitos Privados E muito obrigada Pelo convite Obrigada Muito obrigada Desembargadora Regina Lúcia Muito obrigado Pela presença Pela E pode ter certeza Que nós vamos convidar A senhora novamente Não há nenhum problema Em falar Quando nós temos Muito conteúdo Quando há Algo a dizer O tempo Não pode ser Não pode ser Um problema Para nós Queria agradecer A presença De algumas pessoas De todos vocês Evidentemente Mas aqui A senhora Rafaela Moraes De Mendonça Andrade É cirurgia dentista Do Hospital Federal Cardoso Fontes Ela está representando A Tiala Sampaio A doutora Zezé Ferreira Da Comissão dos Direitos Dos Autistas E seus Familiares Da OAB Colaboradora Está bem Obrigado O senhor Luiz Gustavo Coppola Superintendente Executivo Do CERJ Tivemos uma reunião Incrível Precisamos falar disso Minha gente Aqui eu aproveito Para dizer que O doutor Luiz Esteve conosco No gabinete Estamos falando Sobre a importância E a necessidade De emprego De melhorar A capacidade Da empregabilidade No estado Do Rio de Janeiro E esta parceria Que estamos fazendo Agora Buscando soluções Discutindo Colocando à luz Está sendo muito providencial O doutor Luiz Atendeu nosso convite De estar conosco E não há dúvidas Virão projetos incríveis Em parceria com o CIE Para ampliar A capacidade De Da pessoa com deficiência Ter acesso Ao mercado de trabalho Por favor Aplauda Isso é incrível Seu deputado Me perdoe aqui Por favor É essas pessoas Com deficiência Que estão abrigadas E que vão sair Do abrigo Sem dúvida Nenhuma Exatamente Isso O doutor Luiz Está dizendo aqui A palavra-chave É autonomia As pessoas Imaginem As mães Que já são Mais idosas Aí os filhos Com 18, 19, 20 anos Como conseguem viver De maneira Autônoma Em um mundo Tão cruel Difícil Primeira coisa Para dar autonomia A estas pessoas É o trabalho É a oportunidade De conseguir viver De conseguir Entre aspas Se virar Para o mundo Num mundo tão Complexo Então Este projeto Esta Parceria Do CIE É fundamental E nós estamos Treitando esses laços Trabalhando Fazendo com que De fato Toda Expertise Do CIE Seja Disposta Seja colocada Seja incluída Dentro deste processo Dentro deste mercado E que possa ser De fato Um agente Um instrumento eficaz De apoio E de suporte Para fazer com que De fato As pessoas Com deficiência Tenham acesso Nós estávamos discutindo Por exemplo Quantas são as pessoas Que estão buscando E nós não temos Um cadastro Efetivo Dentro do CIE O doutor Luiz Estava dizendo Isso para mim Ontem Anteontem Falávamos Numa reunião Que fizemos E que Há um déficit De cadastro O CIE Não consegue Acessar as pessoas Pois nós temos As pessoas Então nós temos Que providenciar O que? Este encontro Nós temos que fazer Com que este encontro Aconteça Nós temos que ser De fato Mediadores Deste processo E nós Como parlamentares Como fiscalizadores Do executivo Também Vamos fazer isso Então estamos colaborando Colocando nosso mandato À disposição Para que de fato E a comissão Da pessoa com deficiência Para que de fato O CIE Do Rio de Janeiro Seja Uma porta De entrada Desses valores Não é? E de saída Para o mercado De trabalho Para que de fato O Rio de Janeiro Seja Como Cristo Redentor De fato Esteja de braços Abertos Para receber Todas as pessoas Com deficiência Que são cada vez mais E mostram isso Que são cada vez mais Eficientes Eficazes E são Produtivas Isso é o mais importante Talentosas Isso merece salva de palmas Minha gente Talentosas Muito obrigado Então Doutor Luiz Pela presença Senhor Valnei Costa Diretor De inclusão Da subsecretaria Da pessoa com deficiência De Itaguaí Muito obrigado Valnei Pela presença Conosco aqui hoje Também A minha querida Kátia Vazquez Presidente da Febex Muito obrigado Kátia Muito obrigada E a Kátia Um beijo Minha querida Obrigado pela presença Conosco Tatiane Hofke Diretora do Instituto Contato Também muito obrigado A senhora Edileuza Braga Presidente do Conselho Distrital De Saúde Muito obrigado Também Pela presença Agora Nós Obrigado lá atrás Também Muito obrigado Eu gostaria De chamar É como eu disse A nossa mesa Deveria ser gigante Esse auditório Já está pequeno Próxima vez Vamos fazer no plenário Para a gente ver Se a gente lota o plenário Todo mundo dá prova Eu achei Que a gente Eu falei Pensei assim Vamos fazer no auditório Coisa e tal Mas da próxima vez Tem que ser no plenário Vocês apoiam Diga a desembargadora Se o senhor me permite É porque Eu me omiti Aqui Também está presente Conosco O doutor Rafael É o carneiro É um juiz Muito talentoso Ele atualmente É juiz Em Teresópolis O senhor pode se levantar Doutor Rafael Ele veio exclusivamente Para cá Palmas para o doutor Luiz Por favor Ele também é pai do Luca Que também é Uma criança Com deficiência E paralisia cerebral Ele me disse também Exatamente Muito obrigado Fazer a palestra dele Ele já se apresenta Eu queria chamar agora Para tomar Ali o nosso púlpito Aqui Para poder dar Sua palavra Colocar Sua contribuição A promotora de justiça Doutora Cristina Do Rego Monteiro Que está presente Conosco Aqui hoje Cadê a promotora Está aqui Por favor Uma salva de palmas Então mais uma vez Para a doutora Cristina Do Rego Monteiro Representando O Ministério Público Do Rio de Janeiro Muito obrigado Pela presença Por ter aceitado O nosso convite De abrilhantar Este seminário Por favor Obrigada Vou falar um pouquinho Aqui De onde eu estou Para que possam Me localizar Agora fazendo um pouco O uso aqui do microfone Fazer minha autodescrição Enfim Tenho cabelos Um pouco mais longos Castanho escuro Estou de azul marinho Conjunto totalmente azul marinho Sou promotora de justiça Titular da promotoria de justiça De tutela coletiva Da pessoa com deficiência Da capital Na verdade Não sei se todos sabem O Ministério Público Tem aqui na capital Do Rio de Janeiro Uma promotoria Que é exclusiva Para a demanda Da tutela coletiva Da pessoa com deficiência Ela inicialmente Ela dividia a atribuição Com a pessoa idosa Mas tudo que você Dá visibilidade Eu acho que é isso Que a gente está fazendo aqui Há uma determinada pauta A demanda chega Porque ela existe Então Inicialmente O Ministério Público Criou essa promotoria Que tinha atribuição conjunta E claro Que a demanda Foi crescendo De tal forma Que era impossível Então Passou a ser Uma promotoria exclusiva Exclusiva Da tutela coletiva Da pessoa com deficiência Existem outras Pelo Estado do Rio de Janeiro Mas aqui na capital Até porque A demanda da capital O tamanho A proporção Ela é exclusiva Dessa pauta E eu queria agradecer O convite É uma honra estar aqui Ouvir todos E depois virão as palestras Aqui a gente só está dando Quase que um alô Parabenizar por essa iniciativa Nesse mês que é tão importante Porque eu acho que Primeiro de tudo É conscientizar Porque você só defende Cuida O que você conhece Então enquanto Você não conhece Uma situação Uma causa Uma demanda Você não tem como defender Como você abraçar aquilo Como você levar adiante A defesa daquela pauta Então acho que O primeiro passo É a conscientização Esse mês Se propõe a dar esse destaque A questão é só o destaque É claro que A defesa dos direitos Da pessoa com deficiência Da pessoa com transtorno Do espectro autista E isso é constante É diário É para sempre Mas você cria um mês Para dar visibilidade É só esse propósito E a gente está nesse mês Que é um mês tão importante E ter esse evento aqui Reunindo Judiciário Defensoria Pública Ministério Público Executivo É OAB Que tem uma atuação Tão importante Uma interlocução Tão boa Com a gente A gente se vale muito Dos conhecimentos Enfim Dessa Dessa visão Tão especial Que a OAB tem Então eu acho Que é um encontro É um encontro De multifacetado Porque a questão Também da pessoa Com deficiência É multifacetada Ela tem Vários aspectos Tem a questão Da empregabilidade Tem a questão Da questão Do abrigamento Que a doutora Regina Trouxe E como várias outras Então a nossa promotoria Só para falar um pouco Que também está à disposição De todos Enfim A gente recebe Demandas pela ouvidoria E-mails Enfim A gente recebe O que seria chamado A gente chama de ouvidoria Seria tipo um disco de denúncia Que enfim Pode ser anônimo As pessoas trazem Tudo que for Desse aspecto coletivo É o que a gente cuida E lembrando um pouco aqui É claro que A questão Da pessoa com autismo Ela está inserida Na questão da pessoa Com deficiência Que é o que cuida A promotoria Então em vários aspectos Mas especialmente Lembrei um pouco Aqui quando o deputado Falou sobre a questão Do cadastro A gente tem um inquérito Que é exclusivamente Sobre isso Que é para fomentar A regulamentação De leis estaduais Que existem já A importância do legislativo Não bastam as leis Mas é preciso Que elas existam Tudo começa por aí Existem leis estaduais Que preveem o cadastro Preveem o censo Porque primeiro Você precisa saber Qual é o número Quantos são Onde eles estão Mais concentrados Quais são as idades Qual é o perfil Socio-econômico Para depois Aí sim O poder público Poder criar As políticas públicas Porque para você Prever uma política pública Primeiro você precisa Conhecer a demanda Que existe No seu município No seu estado Então existem já Essas leis Eu acho que são duas leis Se eu não me engano Mas que não estão Regulamentadas E por isso não são aplicadas Então assim A gente tem um inquérito civil Que é exclusivamente Sobre isso Dada a importância Do cadastro Porque aí existindo cadastro Existindo número Você cuida da empregabilidade Você precisa saber Como gerir essa questão Você vai cuidar Da questão do abrigo De quantos abrigos Precisamos Precisamos Qual o perfil Qual o grau de dependência Porque aí é o perfil socioeconômico A gente cuida da questão Do transporte público Que também é uma pauta relevantíssima Que ocupa muito a promotoria Que é essa questão do transporte Que diz respeito Tudo que diga respeito A inclusão social Que é o grande objetivo Nosso Que é essa inclusão ampla Que todos possam participar Livremente Com autonomia Da sociedade Dos eventos culturais Do acesso ao emprego Do acesso à saúde Educação Então realmente É uma pauta Que é multifacetada Por isso que é tão importante Esse encontro aqui De tantas frentes Sociedade civil Aqui Fortemente representada Tão bom Ver um evento Tão cheio Parabenizar realmente O deputado E os demais deputados Que estão aqui presentes Também Saberem da importância Desse tema E realmente Acho que da próxima vez Vai ter que ser no plenário E que bom que seja assim Então eu acho que é isso É a sociedade civil É o judiciário É o Ministério Público É a Defensoria Pública O Executivo E o Legislativo Todos olhando Para essa temática Porque é uma temática Que precisa realmente De muitas frentes Quanto mais olhares Tiverem voltados Para essa causa Daí a necessidade Do conhecimento E da conscientização Que esses eventos Todos eles Promovem isso É melhor Que eu acho que a gente Com esse diálogo De várias vozes A gente consegue Avançar mais Então assim É uma pequeníssima fala Só de agradecimento De parabenização Por esse evento E aguardando Para as palestras Que aí sim Que também vi Que tem múltiplos Perfis aí De profissionais Para a gente Para a gente ouvir Que eu acho que vai ser Um evento Com certeza Muito bom Agradecer E passar aqui O microfone Obrigada a todos Um bom evento A todos Muito obrigado Doutora Cristina Pela presença Você deixa eu roubar A palavra rapidinho Por favor Eu vou pegar o gancho Foi aos 22 anos Então assim A minha mãe Ela não é maluca Não é maluca Não é isso Gente Então vocês precisam levar A conscientização também Para pai e para mãe Que quando a criança Ela é autista Ela não é maluca Ela é diferente Ela tem um talento Totalmente diferenciado E ela precisa de ajuda Para que a vida dela Adulta Adolescente Seja boa Seja saudável E ela seja independente Então por favor Leve isso para frente Vocês tem uma deputada Que passou pelo tratamento Não fui grave Mas até hoje Tem uns colapsozinhos Eu tinha apagão Para vocês terem ideia Eu tive que parar De fazer esporte Porque eu tinha apagão Desmaiava na piscina Desmaiava E poderia morrer Então não é brincadeira Por favor Levem a sério Pais e mães Notou alguma coisa Diferente no filho de vocês Procurem ajuda Para o tratamento Começar o quanto mais cedo A minha prima Tem 20 22 anos Ela começou depois de velha Infelizmente Porque a minha tia Não aceitava Que ela era autista Vamos aceitar Para poder o tratamento Começar cedo E nós fazemos a diferença Na vida dessa criança Obrigada Deputado Posso dar uma palavrinha aqui rápido Só para completar O nome da nossa Nossa pequena aí Deixar ela À vontade Se quiser sentar aqui Porque meu filho também é assim Pode deixar Quando eles começam a andar É porque eles estão se organizando Fica tranquila Então deixa à vontade Se quiser sentar aqui ao lado Eu entendo muito bem Porque meu filho Luca Também é assim Ele começa a andar E é para se organizar Né gente Então é importante também Deixar à vontade Tá bom minha irmã Aliás O evento É para ela Então ela pode ficar Onde ela quiser Tá bom Para ela Não tem problema Não tem problema nenhum Deixa ela aí Olha lá Deixa aí Muito bem Isso Deixa ela Só cuidado com os cabos Só para ela não se machucar Aí vocês me ajudem Aí Diegão Olha aí Para não tropeçar Fora isso O evento é para ela Queria também Para uma breve salva da ação E também honrando a presença Queria chamar Para uma breve palavra A defensora pública Doutora Marina Magalhães Lopes Que está presente A coordenadora do NUPED Por favor Uma salva de palmas Muito obrigado Doutora Marina Pela presença Bom dia Eu vou fazer Minha inscrição Eu sou Baixa Cabelo enrolado Castanho Estou com uma blusa azul E uma saia preta Mas o meu foi coincidência Bom dia a todos Bom dia deputado Em nome de Fred Pacheco Em nome de quem Eu cumprimento a mesa É uma honra muito grande A defensoria estar presente Nesse evento Eu sou coordenadora Do núcleo da pessoa com deficiência Desde janeiro desse ano E a defensoria agora Está tentando Modificar um pouco A gente já conversou Como é que será O nosso trabalho Da pessoa com deficiência Que vai ser um trabalho Mais de busca ativa Porque as pessoas com deficiência Têm muita dificuldade Até do próprio acesso A defensoria pública A gente sabe Que grande parte Das pessoas com deficiência Boa tarde 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 A gente sabe que as pessoas com deficiência, grande parte das famílias, são compostas por mães solo, que ganham um salário mínimo em razão do benefício de prestação continuada. E elas têm dificuldade até de acesso à defensoria pública. Além disso, a gente também atua na área da tela coletiva, assim como o Ministério Público. A gente já teve a oportunidade de conversar com o deputado Fred Pacheco e com outros deputados também. Atualmente, no núcleo, uma grande demanda que a gente tem é a questão dos mediadores, que seria toda essa questão da parte da educação. E uma informação que eu tive há pouco tempo, que estou no Rio de Janeiro, que hoje em dia, no município do Rio de Janeiro, são 20 mil crianças que se encontram na situação de inclusão. Dessas 20 mil, 10 mil estão dentro do espectro do autismo. Então, no nível estadual, essas crianças todas vão, teoricamente, vão todas para o ensino médio em pouco tempo. Então, a gente tem que preparar a sociedade para essa realidade. E, hoje em dia, nos Estados Unidos, a última pesquisa é de que existe uma em cada 36 pessoas, uma autista. E aí, eu vou falar um pouco assim, me sinto até muito feliz de estar aqui, porque, além de eu ser defensora, estar como coordenadora, eu sou mãe de uma criança autista. E aí, eu sempre falo isso, eu já era defensora há algum tempo, e, quando meu filho teve um diagnóstico de autismo, que eu percebi como eu não percebia as dificuldades que as pessoas com deficiência tinham. Então, eu acho que a defensoria tem que também atuar na defesa dessas pessoas. E a gente tem que preparar a sociedade para, como disse aqui a desembargadora, a gente tem que se adaptar a essas pessoas, bater a palma para cima, a gente vê que existem iniciativas. Eu acho que essa questão do trabalho é essencial. Eu acho que a gente, realmente, as pessoas têm que estar no mercado de trabalho. E a gente tem que ter todos esses olhares. Só de estar aqui hoje, já estou pensando que eu tenho que conversar com a desembargadora, tenho que conversar com o CIE. A gente, lá no nosso núcleo, é a pessoa com deficiência. A gente tem dois estagiários com deficiência. E, assim, é uma experiência muito grande. E aí, eu vou dizer assim, como mãe de autista, acho que todo dia eu me aprendo a me colocar no lugar do outro. Como eu acho que, às vezes, eu era egoísta, e como o nascimento dele, o diagnóstico dele mudou a minha vida, mudou esse olhar. Então, eu acho assim, a defensoria, junto com o governo, a gente já teve a oportunidade de também conversar com o doutor Guilherme, junto com a Alerje, eu acho que a gente tem que unir forças, junto com o judiciário, com o Ministério Público, que eu acho que é isso, eu acho que é uma demanda de todos. E aí, o nosso núcleo também está à disposição. E aí, o que precisar, estamos disponíveis. Eu queria... Muito obrigado, doutora Marina, muito obrigado pela presença conosco, nesse evento tão incrível. E eu queria chamar agora o doutor Geraldo Nogueira, que é superintendente da pessoa com deficiência na subsecretaria da Casa Civil, e também coordenador da comissão da pessoa com deficiência da OAB, do Rio de Janeiro, para uma palavra. Muito obrigado, doutor Geraldo, pela presença. Por favor. Deputado, eu só me sinto honrado. Eu cumprimento a todos também, fora do microfone. Eu sou um homem branco, tem cabelos grisalhos, estou usando um terno azul marinho, uma camisa branca com listinhas azuis. E aqui, amigo... Até falando sobre isso, amigo dos autistas, já cumprimentando a mesa, na pessoa do nosso ilustre deputado Fred Pacheco, que preside essa sessão, este evento, vamos chamar assim, e não uma sessão. Também cumprimento o deputado Luiz, o deputado Ottoni de Paula Pai, a deputada Índia Amelau. Isso. E a querida desembargadora Regina Passo, com quem a gente já convive há um tempo, já desenvolvemos vários trabalhos. Olha, essa desembargadora tem sido, assim, para a gente, sabe, um achado, porque ela abriu as portas do TJ. Esse evento que foi feito no final de 2022 foi fantástico. Eu vi sentença sair no mesmo dia de casos, assim, complicados. Foram tomadas decisões na hora. A gente passou lá o dia atendendo. O doutor Rafael também, que é juiz hoje lá pela comarca de Teresópolis, estava presente também, trabalhando com a gente nesse dia, e teve representação de vários segmentos, Defensoria, Ministério Público, e todos os segmentos da sociedade civil. Foi um trabalho fantástico, tem que ser repetido. E eu cumprimento aqui, deixei por último, mas não mais importante, o meu querido chefe hoje, que é o nosso querido subsecretário de cuidados especiais, que está, essa subsecretaria está alocada na Casa Civil, que é o Guilherme Bussinger, o doutor Guilherme Bussinger, é o subsecretário, e a subsecretaria tem dois superintendentes. Um para cuidados terapêuticos, que cuida dessa parte de dependência química, e o outro para as pessoas com deficiência, que cuidam dessa bandeira. Eu assumi essa posição de ser superintendente para essa pauta. Eu não abandonei lá a diretoria da OAB, até porque não tem compatibilidade nos cargos, e a diretoria da OAB também se tornou diretoria em fevereiro desse ano, o que nos honrou muito, porque essa comissão surgiu no ano de 2008, ela foi fundada na OAB no ano de 2008. E passou todos esses anos como comissão, e a própria presidência da Casa, e a vice-presidente, achou por bem elevar o status de diretoria da Casa, reconhecendo o trabalho que vem sendo feito. Então, isso nos deixa honrados. E eu estou mais honrado ainda de ver esse evento tão cheio, com amigos queridos, são vários líderes aqui presentes. Aliás, eu queria agradecer também aos componentes da diretoria que estão aqui presentes, estão aqui em peso, aqui prestigiando. Mas eu fico feliz, exatamente, eu acho que a doutora Regina e a doutora Cristina já citaram isso, que é do Ministério Público, já citaram isso, que é essa união de várias forças políticas dentro do Estado. A gente tendo o Legislativo, o Judiciário, o Executivo juntos, e isso facilita as nossas ações. Eu estou nesse ativismo há 32 anos, eu tinha esse sonho de um dia ver um evento como esse. Então, hoje, poder ver isso, é uma sensação muito gostosa, porque eu acho que a gente trilhou um caminho que é árduo, porque a pessoa com deficiência, incluído, claro, as pessoas com autismo, que são consideradas pessoas com deficiência por uma lei de 2012, eu lembro que na comissão lá da OAB, nós convidamos uma mãe de autista, a Bárbara Parente, ela não está aqui hoje, mas nós convidamos ela em 2009 ou 2010, quando ainda não era reconhecido. E eu lembro até que alguns segmentos do segmento de pessoas com deficiência um pouco me atacaram, porque eu era meio maluco, estava convidando o pessoal do autismo para estar junto, que não tinha nada a ver, enfim, mas hoje eu estou fazendo isso com doenças raras. A gente acabou de criar um grupo dentro da comissão, a gente vai atuar forte nisso, a gente está fazendo um estudo da legislação, esse grupo vai fazer um estudo da legislação para ver em que dá para contemplar esse segmento, tirar esse segmento do limbo jurídico, vamos dizer assim, que eles estão em um limbo jurídico, pegando carona hora aqui e hora ali. Então nós vamos fazer isso. Mas eu queria terminar dizendo assim, que a pessoa com deficiência, ela não luta por benefícios, ela luta por igualdade de oportunidades. Então, igualdade de oportunidades. Então, esse é o lema, é lutar por igualdade de oportunidades. E é isso que nós temos que fazer nessas ações. E também dizendo que a pesa sobre o deputado Fred Pacheco e a todos os deputados que compõem essa comissão, a responsabilidade de fazer essa comissão funcionar, porque ela ficou parada, coincidentemente, ela funcionou bem, o último presidente que ela funcionou bem era o irmão do deputado, que era o Márcio Pacheco, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, do Estado. Mas ela funcionou, ele tinha uma atuação muito aguerrida. Eu lembro de ter vindo em várias audiências públicas, promovido por ele. E depois a comissão ficou no limbo. E a gente viu que a Alerj, enquanto instituição, é importante, porque fazedora das leis, ficou parada. Ficou num limbo social e jurídico, e a gente tentava contatos, não conseguia. Isso foi muito doloroso, para nós foi uma perda. Então, deputado, pesa sobre a sua responsabilidade fazer essa comissão funcionar bem. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, e todos nós estamos aqui, exatamente para provar isso, que vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos, enquanto sociedade civil, enquanto judiciário, enquanto defensoria pública, ministério público. Estamos aqui para ajudar, para que a comissão faça um bom trabalho, porque, se ela fizer um bom trabalho, quem vai colher os frutos desse resultado, não é, Cátia? Vai ser exatamente as pessoas que mais necessitam, que é esse grupo fragilizado, e ainda invisível dentro da sociedade, que são as pessoas com deficiência. Então, usando uma frase de Gandhi, que eu gosto muito de falar, se você quer ver uma transformação no mundo, seja primeiro em você mesmo, esse desejo que você veja, que você quer ver que o mundo caminha. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, doutor Geraldo, pela presença, pelas palavras. Isso enaltece, nos dá, de fato, uma responsabilidade muito grande de poder continuar esse legado, que, de fato, o ex-deputado Márcio Pacheco, que foi presidente dessa comissão, e, sem dúvida nenhuma, nos aconselha. Agora, como conselheiro do Tribunal de Contas, também, eu também estou no meu primeiro mandato, mas já me sinto com essa responsabilidade. Para mim, não é peso, mas é uma responsabilidade muito grande em continuar esse legado, mas também trazer uma forma diferente de ver. Nós somos gêmeos, mas também somos diferentes em muitas questões, e, sem dúvida nenhuma, nós vamos lutar muito para que esta comissão tenha protagonismo, porque esse foi, talvez, o meu grande desejo quando cheguei nesta casa, foi, talvez, o meu principal desejo, quando pedi ao presidente, hoje, presidente Bacelar, que me desse a chance, a alegria e a honra de presidir a Comissão da Pessoa com Deficiência. Eu faço parte de outras 15 comissões, inclusive a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, mas a que, sem dúvida nenhuma, mais me honra, é presidir a Comissão da Pessoa com Deficiência. E é aqui que vou fazer de tudo para que esse mandato tenha propósito. E ele terá, e, sem dúvida, já está tendo, porque hoje faço parte desta grande jornada. Contem comigo, vai ser, de fato, uma alegria para mim. Uma alegria. Eu queria convidar, então, agora, para esta troca de experiências, e aí, sim, agora, o nosso querido Guilherme Bucinja, subsecretário de Estado de Cuidados Especiais da Casa Civil. E aí, Guilherme, eu acho que talvez você vai fazer daqui, dali do púlpito, o que você acha melhor? Posso fazer daqui? Pode ser. Então, agora, o Guilherme tem a palavra. Bom dia a todos. O bom de ficar por último, que parece que a gente combinou aqui, parece que eu combinei antes com a doutora Regina e com a doutora Cristina, os pontos que elas abordaram. Então, primeiramente, bom dia a todos. Eu vou falar aqui antes, fora do microfone, para que as pessoas me localizem. Eu sou um homem branco, relativamente alto, tenho 1,90m, tenho cabelos... Relativamente alto. Cabelos grisalhos desde os 15 anos de idade, estou vestindo um terno preto, uma gravata amarela, uma camisa branca, e estou de óculos redondo, dourado, e sou atualmente subsecretário de Cuidados Especiais. Gente, bom dia. É um prazer imenso estar aqui. Eu quero começar cumprimentando a desembargadora Regina Lúcia Passos, a quem eu já conheço pelos 20 anos de advocacia que passamos aí no tribunal. Deputada Índia, deputado Fred Pacheco, parabéns, deputado. Deputado Antônio de Paula Pai, deputado Luiz. Bom, por tudo que eu ouvi aqui antes, eu fico muito satisfeito em entender que hoje o Poder Executivo, o governador Cláudio Castro, quero agradecer aqui a presença do Diego Faro, muito obrigado, Diego, e também o meu secretário, Nicola, que nós estamos no caminho certo. Eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho da nossa subsecretaria, e já também não poderia deixar de agradecer aqui a presença de algumas pessoas que estão aqui na nossa plateia, o doutor Luiz Gustavo Coppola, do CIEE. Já antecipando o que foi dito aqui, e reafirmando, no dia 27 do 4, nós faremos um evento na CEDAI, no Espaço Manancial, às 14 horas, que tratará da inclusão, além da contratação, com a presença do CIEE. É um evento que todos estarão convidados, vai ser muito importante, muito bom. Cumprimento aqui também a doutora Marina Magalhães, defensora pública. Obrigado, doutora. Geraldo Nogueira, meu irmão, ombriando e agora nessa luta conosco. Não poderia deixar de mencionar a presença do padre Alex aqui. Obrigado, padre. Sua bênção. Kátia Vasques, obrigado pela presença. Doutora Cristina Rego, Ministério Público. Muito obrigado. Bom, eu acredito, gente, que nós estamos aqui para lançar luz sobre esse assunto tão importante para que a gente possa coibir. Recentemente, a gente teve um episódio em Natividade, todos acompanharam a repercussão que teve. E nós, como Poder Executivo, como Estado, estamos aqui para apresentar políticas públicas que possam minorar esses episódios. E, quem sabe, um dia a gente possa, inclusive, chegar ao ponto que isso nunca mais aconteça. Eu queria pedir para apresentar os slides, por favor. Ih, está atrás de mim? Ah, está aqui na minha frente. Então, vamos lá. Pode passar. Bom, a nossa subsecretaria foi criada por decreto no ano de 2021, é uma subsecretaria bem recente. Pode passar, por favor. Pode passar. E, como bem disse o doutor Geraldo, a gente tem ali dois objetivos. uma parte a pessoa com deficiência e uma outra a preservação e cuidado do indivíduo com o uso abusivo de drogas e outras questões. E a gente está tratando isso como as questões terapêuticas. Pode passar. Bom, essa é a nossa estrutura organizacional. Isso é importante que vocês conheçam para que, ao vocês... Primeiro, dizer que a subsecretaria está de portas abertas naturalmente e que nós temos essa estrutura para atender a toda a sociedade civil e, como Poder Executivo, também atender os deputados, enfim, o Ministério Público e também o Poder Judiciário que aqui se faz presente. Pode passar, por favor. Essa é a nossa estrutura para facilitar a visualização em forma de organograma. Pode passar. Bom, vamos lá. Então, eu vou começar, desembargadora Regina, falando sobre o Centro de Cuidado e Inclusão. Eu vou falar aqui hoje de quatro projetos que nós temos em andamento. esse primeiro referente àquilo que a desembargadora falou. Nós pensamos em um modelo que possa fazer um acolhimento não só das crianças, mas também do adolescente e também do adulto. A gente sabe da dificuldade imensa que é. É muito difícil para quem já tem algum tipo de esclarecimento e condição. Imagina para as pessoas que não têm. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu esse programa, esse projeto. A gente deu o nome de Centro de Cuidado e Inclusão. Pode passar, por favor. Pode passar. Para aí. Qual é a ideia? Como a gente ainda tem a questão em debate dos mediadores nas escolas, a gente sabe da dificuldade do sistema de ensino como um todo. A gente pensa que seria de grande valia que o Estado pudesse fazer o acolhimento dessas pessoas e, em paralelo a isso, tem dois outros projetos que eu não vou mencionar hoje, mas que seria também o empoderamento financeiro das famílias para que elas pudessem de alguma maneira criar os subsídios próprios para poder conduzir esse tratamento enquanto o Estado vai provendo na medida do possível, porque também é muito difícil. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, esse projeto é pensado, desembargadora, da seguinte maneira. Serviços de orientação e inclusão são três núcleos, o núcleo de apoio às políticas inclusivas, o espaço inclusivo e o núcleo de orientação inclusiva. Pode passar, por favor. No mundo moderno como o mundo de hoje, a gente não pode deixar, a gente não pode negligenciar a questão das tecnologias assistivas, então a gente prevê a construção de uma biblioteca inclusiva, um telecentro adaptado, espaço interativo e espaço de aprovação e inovação assistida. Pode passar, por favor. Além disso, os serviços para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, que seria o núcleo de fortalecimento dos vínculos, proteção cultural e o núcleo de esporte, onde entra o nosso irmão Renato, que estava aqui ainda há pouco, não sei onde ele está, mas ele está por aí em algum lugar. Pode passar, por favor. Bom, esses são os objetivos, promover proteção social, desenvolver as competências, etc., etc. Então, desembargadora, nós, quando escutamos a fala de Vossa Excelência, entendemos que já nos deixa muito felizes que, pensando nisso, acreditamos estarmos no caminho se há. Pode passar, por favor. Pode deixar. Passa. Beleza. Então, vamos lá. Doutora Cristina, do Ministério Público. Doutora Cristina, parece que também nós havíamos combinado aqui antes. A gente está na subsecretaria há cerca de um mês, mais ou menos, mas a gente também identificou a necessidade de regulamentação da legislação com relação à pessoa com deficiência. Então, entendendo essa necessidade, a gente enviou para o governador a sugestão de alguns decretos regulamentares. Então, são eles, um é a questão do cordão do girassol, que seria para a identificação das pessoas com as deficiências invisíveis. E o outro é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. E aí eu já entro no segundo gancho do que a desembargadora falou, que é a questão do cadastramento. A gente encontrou uma dificuldade muito grande dos dados. Nós não temos os dados. Então, pode passar, por favor. Pode voltar. Volta para aí. Obrigado. Então, o que acontece? A gente tem hoje tramitando um processo onde a gente está pretendendo avocar a competência para a nossa subsecretaria em que a gente possa fazer a gerência desse cadastro. Como a gente é o responsável por essa política pública, que a gente possa concentrar na subsecretaria a gerência desse dado. esse dado é muito defasado. O dado que a gente trabalha hoje é o dado do IBGE de 2018, lançado em 2019, que é super defasado. Todas as pessoas com as quais eu tive o prazer de conversar, diversas pessoas, a doutora Marina que foi nos procurar lá, nós conversamos muito, entre outras, o próprio doutor Geraldo que é um especialista nisso, esses dados são defasados e não são assertivos. Então, qual é a nossa ideia? A gente atualizar esse cadastro, obviamente, de uma maneira que seja o mais próximo da realidade possível, feita nos municípios e até nos bairros, para que a gente possa alcançar essas pessoas. E, a partir do momento que a gente possa alcançar essas pessoas, que a gente consiga se comunicar com elas. E aí entra a nossa quarta vertente, que aí é esse projeto que a gente tem aqui em andamento. Pode passar, por favor. Isso aqui, gente, é o seguinte. É uma coisa que eu, particularmente, achei fantástica, eu achei muito legal. isso é um imã de geladeira. Um imã de geladeira. Aí vocês vão pensar assim, cara, é um imã de geladeira. O que esse imã de geladeira faz? Esse imã... Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Está ruim de ler, né? Mas eu vou explicar para vocês, tem um videozinho que vocês vão entender. Esse imã, ele funciona como se fosse um QR Code, mas ele não mostra sempre a mesma informação estaticamente. A gente consegue fazer um canal de comunicação do Estado com aquela pessoa através da leitura dessa imagem. Então, ele faz uma leitura dessa imagem e a gente consegue atualizar a informação. Então, eu posso transferir um texto, eu posso transferir um vídeo, eu posso transferir qualquer tipo de informação, inclusive um cadastro, inclusive uma orientação, inclusive uma divulgação de direitos, inclusive qualquer coisa, através de uma imagem de um custo baixíssimo, em que a gente vai ter um canal de comunicação aberto com essas pessoas através de um imã de geladeira, que é algo em que a pessoa mais humilde, a mais abastada, tem um imã de geladeiro colado lá do lado da casa dela, para pedir o gás quando acaba, para pedir a água quando acaba, para pedir, ou seja, uma coisa acessível a praticamente toda a população. Pode passar, por favor, ver se já acabou? Se acabou, passa o vídeo, por favor, para vocês verem como é que funciona. Em 1998, surgiu a primeira lei de inclusão para alunos especiais nas escolas. Já em 2008, surgiu a primeira lei de organização, ou seja, foi lançada a política nacional de educação para a educação inclusiva. Às vezes, o próprio... É lógico, isso é uma pequena demonstração para mostrar como funciona e a alimentação da informação vai partir, obviamente, da política que nós quisermos implementar a partir disso. Então, esse é um pequeno fragmento do que nós estamos fazendo ali, nesse período curto de tempo. Quero agradecer, deputado, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui nessa casa falando sobre a Subsecretaria de Cuidados Especiais. Quero agradecer, mais uma vez, ao Diego Faro, a presença da assessoria do governador, sempre nos orgulha muito e nos deixa também muito felizes. Enfim, e deixar aberto a todos vocês, a toda a sociedade civil, enfim, a quem nos procurar, quem esteve lá, pode testemunhar que o nosso gabinete está sempre de portas abertas, a gente está ali transitoriamente e para contribuir da melhor maneira possível enquanto lá estivermos. Muito obrigado a todos. Um bom dia. para darmos continuidade então a esse evento. Muito obrigado, Guilherme, pela apresentação. Esta Subsecretaria tem feito um trabalho incrível e não há dúvida que é um instrumento fortíssimo para a execução, para a ação clara, para a entrega do governo. Por isso, mais uma vez, muito obrigado pela presença. queria convidar agora a professora psicopedagoga Glaucier Leides Nunes de Araújo para nos dar a honra da palavra. Por favor. Aqui. Bom dia a todos. Quem está sentado ao auditório? Eu estou do seu lado. Direito. Do seu lado direito. Vou fazer agora minha autodescrição no microfone. Eu sou baixa, sou negra, tenho cabelos longos, estou vestindo uma calça verde, clara, uma blusa por dentro, uma camiseta, na verdade, também um tom verde, florido e um blazer branco. Estou de óculos, a armação dele é vermelha. E estou muito feliz, muito grata por estar aqui. Agradeço o convite. E é um tema muito importante. Já fui falado aqui diversas vezes e como também alguns que já tiveram a fala, muito importante por estar também no lugar de mãe com pessoas com deficiência também. E quando falamos desse lugar acredito que falamos não somente do lugar de especialista, mas também do lugar de quem anseia também, porque às vezes também fica com um sentimento de desesperança. Muitas vezes. é um dos momentos que a gente acaba pensando, será que temos direitos de morrer? Quem é o responsável por uma vida já tem esse receio. Sendo uma pessoa com deficiência, você pensa um pouquinho mais. E vendo tantas falas e tantas pessoas importantes aqui hoje trazendo esse, falando desse movimento que se inicia ou se reinicia desse lugar, traz isso, traz esperança. Bom, e quando eu fui convidada e fiquei muito orgulhosa e muito lisanjeada pelo convite de falar sobre o autismo, e aí eu gostei muito, Geraldo falou agora que é um querido amigo, e eu agradeço muito ter lembrado do nome, uma realidade que precisamos conhecer. aí eu queria falar assim, por favor, levante a mão, quais pessoas aqui conhecem uma pessoa com autismo? Muitas pessoas, né? quem tem um autista em casa? Olha só, por favor, de novo, quem tem um autista em casa? Poucas pessoas, mas de repente muitas que não levantaram têm e talvez não saibam. E os que levantaram realmente nós conhecemos, em todas as fases, em todas as fases. Lá em casa são três meninos lindos, um de 25, um de 16, um com 12. Já estão crescendo. As fases vão passando, os níveis de suporte também diferentes, e aí é necessário a gente conhecer. E para os que ainda não tiveram o prazer talvez de ter um pouco mais de contato, eu vou passar de uma forma muito geral, porque talvez pessoas que conheçam só de ouvir falar. Ah, eu conheço uma pessoa com autismo ou uma pessoa autista ou a pessoa talvez até fica preocupada como fala. Também vamos falar sobre isso, é importante. Mas, mais do que para fazer a conscientização como já foi falado, a gente precisa realmente conhecer e conhecer a realidade dessa pessoa que tem os seus enfrentamentos. pode passar por gentileza? Eu vou fazer uma breve colocação só para o motivo do lugar que eu falo. Eu vim da área da educação primeiramente e fui fazendo algumas outras formações que me capacitaram hoje a também formar profissionais que fazem desde o diagnóstico a reabilitação de pessoas com deficiência e pessoas com autismo. E por conta também, eu iniciei anteriormente o meu trabalho há 20 anos atrás com pessoas com deficiência autismo na área da educação e por isso muito orgulho de ser estar também não estar hoje mas ser professora e meus filhos atravessaram essa trajetória de vida. Pode passar por favor. Para quem talvez conheça de ouvir falar o transtorno do espectro autista é importantíssimo colocarmos que além das dificuldades que a gente muito bem fala falamos muito das dificuldades de comportamento as quais eles enfrentam eles têm a forma diferenciada do aprendizado e como nós nos organizamos em sociedade e precisamos todo mundo vai ficar sentadinho quietinho para ouvir o outro falar daí quando a pequena começou aqui esse movimentar todos ficamos preocupados o que vão achar a sair do protocolo se de repente alguém precisar levantar e ficar de pé por qualquer motivo vamos todos ficar desconfortáveis que aquilo ali não está adequado e os comportamentos eles vêm muito pelas questões de como recebemos as informações então são as questões sensoriais que tanto falamos então como ouvimos quando estamos como enxergamos como sentimos mas também como percebemos o mundo e nosso cérebro ele vai tentando ali fazer uma varredura do que ela lhe traz ou não perigo então a pessoa com autismo muitas vezes não consegue integrar todas essas informações e quando essas informações elas não estão integradas quando eu não tenho uma resposta assertiva para isso eu posso me desorganizar desorganizar quando você não acha um ponto de como você vai reagir àquela situação eu costumo dar exemplo para quem ainda não teve contato com essas experiências duas que talvez você já tenha passado e você vai entender de uma forma muito distante mas talvez você vai começar a compreender o que é uma desorganização o que tanto falamos talvez você tenha outros dois sentidos que nós não conversamos muito lá na aula de ciência mas que é a própria percepção que é esse eixo que nós temos e também a questão vestibular talvez você já esteja num carro parado no semáforo e um carro de fora mexe avança e você tem a sensação que é o seu carro que está mexendo e você acaba fazendo isso aqui não faz? você busca de novo o seu eixo você busca o próprio perceptivo a pessoa com autismo não faz esse pêndulo? talvez você esteja deitado na cama está confortável sabe que está no meio não vai cair mas de repente você tem a sensação de queda livre você faz assim mas você sabe que você não vai cair o seu vestibular por um momento teve ali uma desconexão esses segundos os quais você passou por essa situação foram muito desconfortáveis mas faço rápido para a pessoa dentro do transtorno do aspecto autista muitas vezes isso é quase o dia todo então quando vemos uma pessoa se desorganizando uma criança um adolescente se desorganizando e às vezes até acaba tendo às vezes heteragressão às vezes precisa se morder às vezes bate a cabeça às vezes se joga às vezes não consegue parar de chorar ela está em sofrimento por isso a necessidade desse acolhimento de ter esse olhar de saber a necessidade das quais ela precisa também tem esse prejuízo na comunicação mesmo aquele que consegue desde pequeno falar corretamente o Cauã de 16 anos ele falava corretamente aos dois anos de idade por muitos anos quis ser professor de língua portuguesa sem gostar de ler mas porque ele disse que os meninos do maternal falavam não conjugavam corretamente os verbos é um problema sério a interação social é algo com uma dificuldade e não é porque não quero fazer amigos a interação eu preciso interagir não somente com pessoas mas com o meio me sentir parte me sentir ter função a interação não é só conversarmos bater papo a interação não é só estar ao lado é realmente eu fazer parte desse ciclo e dificuldade também sim nos comportamentos repetitivos estereotipados que muitas vezes isso faz com que tenha regulação e os interesses às vezes por assuntos muito restritos pode passar por favor e que às vezes não acompanha às vezes um adulto dentro do espectro autista pode gostar de um assunto por exemplo de pokémon saber todos os pokémons e não ser interessante conversar um adulto dependendo do cargo dele porque isso é relevante mas ele tem esse interesse e isso faz com que ele tenha mais faz sentido é algo que traz prazer para ele bom e como que a gente chega a um diagnóstico como que hoje é importante até algo que eu acrescento às discussões algo que a gente vê ainda muita dificuldade algumas exigências e burocracias hoje nós temos os norteadores não existe nenhum exame gente não existe nenhum marcador biológico para a gente para determinar que aquela pessoa está dentro do transtorno do espectro autista o que vai acontecer é que nós vamos fazer uma avaliação dentro do que a gente chama de marcos do desenvolvimento todo ser humano ele passa por marcos porque a gente espera para cada fase da vida dele e nós vamos observar se aquelas habilidades já são ou não evidenciadas se aquelas habilidades não são sendo evidenciadas a gente precisa saber se ela foi privada sensorialmente se ela não foi estimulada se ela tem um outro transtorno uma outra disfunção que faz ela ter aquele prejuízo e não estando a gente tem os critérios que nós vamos colocar realmente determinar dentro de todo um norteador que é o DSM-5 hoje o DSM-5 que ela está dentro do transtorno do espectro autista e pode passar o CID-11 agora uma atualização que isso foi muito importante que o CID-11 traz mais detalhado os prejuízos antes simplesmente a pessoa está dentro do transtorno do espectro autista e ponto e aí hoje a gente consegue descrever quais as maiores dificuldades daquele indivíduo se é na linguagem se é nas questões sensoriais então hoje a gente consegue com mais especificidade até mesmo para que nortear a parte dos planos de intervenção e reabilitação um dos entraves importantes é que hoje a gente sabe isso não é uma novidade em relação a dificuldade do acesso ao diagnóstico e alguns serviços que ainda talvez mantenham uma exigência muito grande nos detalhamentos desse CID talvez não seja tão relevante vou dar um exemplo para fazer a carteira de identificação o DETRAN ele além de reter o laudo da pessoa o médico às vezes você demora dois anos para fazer uma consulta médica e depois o médico às vezes só faz declaro ou laudo que o fulano de tal tem características compatíveis com o transtorno do espectro autista CID aí dá um CID lá pronto não descreve ali se a deficiência é permanente precisa ter que é intelectual precisa ter nível de suporte senão muitas vezes a pessoa do DETRAN não vai fazer a carteira de identificação e o cartão descritivo e depois ainda pega esse único laudo que essa pessoa tem e ela não vai conseguir daqui a seis meses voltar e ter posso fazer um aporte doutora nós tivemos nesse evento doutor Geraldo justamente discutindo sobre essa questão o DETRAN esteve presente acho que tem que abrir o microfone da desembargadora por gentileza ah desculpa o DETRAN esteve presente e essa foi uma realidade muito vamos dizer assim revelada para nós na prática e outra coisa também que a doutora comentou o único laudo que aquela pessoa tem e ainda se exige uma atualização desse laudo porque entendem que ele só deve ter uma validade eu também não sei de onde que tiraram esse termo exatamente né temporal de seis meses 180 dias lógico que a pessoa não vai ter condições de ficar realizando né primeiro que ela não tem acesso ainda mais um médico que seja do SUS não tem então é uma exigência desnecessária nós debatemos muito isso inclusive com a doutora Cláudia que é a juíza federal também que atua muito nas questões ligadas a previdência o LOAS etc e além disso ela citou uma exigência ilegal quer dizer não está com suporte em lei nenhuma pelo menos que a gente conheça né então é uma realidade muito verdadeira e como se a pessoa fosse sair do transtorno do espectro autista né ela fosse deixar então assim vou atualizar para ver realmente se ela ainda está né exatamente e não existe né então é algo que assim seria muito importante né é algo muito simples ou então há exemplo que há uma exigência de que um laudo seja mesmo que seja autenticado alguma coisa uma cópia autenticada mas não ficar com o único documento é um documento é um documento daquela pessoa eu estou ficando com o documento daquela pessoa né então pode passar é assim que nós fechamos um diagnóstico né posso fazer só um pela ordem aqui eu posso fazer só um pela ordem parece até que eu combinei com a desembargadora mas nós temos uma reunião com o diretor do DETRAN eu estou até vendo o nome dele aqui não é com o presidente não é com o diretor do DETRAN exatamente para tratar doutor Pedro Thompson para tratar sobre esse assunto essa reunião foi remarcada ela aconteceria no dia de hoje e foi remarcada por conta deste evento aqui para tratar sobre esse assunto ele também ficou ciente nós falamos com ele conversamos muito com o doutor Pedro que não se deve exigir prazo para o laudo prazo para o laudo é verificar óbvio que se o laudo tem veracidade tem autenticidade mas isso não pode ser uma exigência do Estado dos organismos e realmente realizar a carteira me parece que o Rio vai ser um pioneiro né exatamente a gente está pretendendo tramitar isso na nossa subsecretaria que bom se for possível fico feliz viu muito feliz ontem nós fizemos em Campo Grande uma ação para pessoas com autismo e foi importante e pena que muitos não podiam fazer justamente por não ficar com o laudo tinham perícia essa semana bom e é importante também para os que ainda só conhecem de ouvir falar eu vejo muito assim ah ele é leve né não ele era grave agora ele é moderado então essa é uma nomenclatura muito importante e aí uma pessoa muito iluminada agora do DSM toda essa atualização e do Cid Jones agora né falamos nível de suporte gente isso alivia muito o coração nunca nós estávamos falando sobre eles estávamos falando sobre nós terapeutas o quanto nós precisamos demandar suporte para esta pessoa e se apropriaram de se leve moderado e severo e colocaram na competência da pessoa com autismo tá então assim a pessoa nível de suporte um porque eu terapeuta vou precisar demandar tanto não que ele seja mais ou menos competente se comparado ao outro não é porque uma pessoa não usa a linguagem oral que ela não seja competente e a gente sempre vai fazendo esse checklist o que você faz para eu considerar você competente para estar perto de mim e daí a gente começa a classificação das pessoas tá então esse nível que eu trouxe que é importante a gente quando a gente quer conhecer saber que isso nunca foi sobre a pessoa com autismo tá bom pode passar e aí olha Glaucê quando que realmente hoje no Brasil a gente consegue fazer um diagnóstico hoje nós já conseguimos a partir de um ano e oito meses profissionais que tem ali toda uma experiência e tem todo um protocolo de avaliação mas é importante saber que por exemplo você tem um menino pequeno em casa com 24 meses nós sempre vamos observar os marcos tanto sócio emocionais né a questão da imitação da brincadeira como ele busca as outras crianças a troca de turno que ela faz dentro da linguagem de comunicação se ela tá ampliando esse vocabulário com mais de quatro palavras mamãe quer água não quer não então essa criança já fala não somente usa as palavras usa realmente a linguagem oral como forma de comunicar-se com o outro buscar ajuda ao outro como que ela vai buscar os brinquedos que já são escondidos se ela entende aí qual é o espaço que ela tá interagindo e se ela gosta de pular são várias habilidades aí que o profissional habilitado vai observar e está no atraso Glaucê o meu filho está dentro do transtorno espectro autista não estou falando isso de maneira alguma é hora é uma alerta pra que a gente possa buscar ali um profissional competente pra uma avaliação mas não podemos ficar aguardando porque o fulano também da minha família também não falou tá bom pode passar por favor e aí quando eles crescem né muitas pessoas aqui não sei se aconteceu aqui mas lá em casa foi assim quando o meu filho do meio fechou o diagnóstico fechamos o diagnóstico do meu esposo então estou no lugar de mãe de pessoa com autismo esposa de pessoa com autismo sonora de pessoa com autismo então olha só quando um justamente o meu esposo passou por toda a sua vida né com hoje estaríamos falando que seria se fosse um diagnosticador enquanto criança seria nível suporte 1 desenvolveu autodidata desenvolveu habilidades de de TI e tem ele acredita que todas as pessoas conseguem desenvolver programas como ele assim um piscar de olhos né e ali olha como ele sempre foi uma pessoa com altas habilidades na escola ninguém vai chamar a mãe e o pai né até porque ele não está incomodando e está sempre acima da média quantos aqui talvez não tenha também se encontrado com esse diagnóstico Glaucia então foi seu esposo que passou autismo para os seus meninos não o autismo ele é uma combinação genética precisa ter da minha família e precisa ter da família do meu esposo tá não existe uma questão de quem passou é uma combinação genética entre duas pessoas e essa diferenciação do gene essa pessoa pode ter filhos com ou sem autismo tenho três filhos dois deles se diferenciaram em autismo eu tive um irmão com autismo também né já falecido ele era teve autismo estava dentro do transtorno do espectro autista os meus filhos caso eles venham casar com pessoas que também tenham nas suas famílias pessoas com autismo possivelmente poderão ter ali a chance a cada gestação 25% de ter ou não uma pessoa com autismo e isso não garante também que vai vir também com o mesmo suporte porque a gente já entendeu que isso não está falando da competência da pessoa mas as habilidades por favor e ali olha na pessoa na fase adulta que também fechamos diagnóstico a gente vai avaliar vamos estar avaliando outros aspectos outras habilidades por exemplo inabilidade que essa pessoa possa ter em ausência de manejo inflexibilidade cognitiva a lexistimia que é pouquíssimo falado mas é a dificuldade o prejuízo de identificar a emoção não só de perceber identificar nomear e saber o que fazer com essa emoção que eu estou sentindo contato visual sempre breve baixa interação a hipersensibilidade seletividade alimentar ansiedade social hiperfoco em assuntos restritos então olha só também é possível fazer o diagnóstico e a pessoa já passei a vida toda nunca ninguém isso não faz diferença realmente talvez não vá fazer diferença mas observamos que para muitos adultos fazer o diagnóstico é uma resposta de que ele não era o estranho muitas pessoas dizem eu não quero isso para uma bengala para me escorar para me vitimizar apenas para entender que aquilo que eu passava eu não estava ali fazendo o corpo mole eu não conseguia de fato fazer algumas atividades porque aquilo ali me trazia uma desorganização um desconforto um prejuízo bom e aí acho que foi lembro quem foi mas trouxe essa pesquisa o CDC nós terapeutas observamos e ficamos sempre de olho como a Georgia traz para a gente esses números que são relevantes que é o que nós nos baseamos e é importante que eles trouxeram uma uma realidade que se não se conhecia todo mundo daqui a pouco vai conhecer porque já estamos realmente para cada 36 nascidos um com autismo o que nos deixa preocupados não são teremos mais autistas o que nos deixa preocupados é que a dificuldade do suporte que não está sendo na mesma proporção o crescimento do que nós precisamos não está sendo na mesma proporção há 20 anos atrás talvez eu palestrasse pedindo para que a gente pudesse ter um olhar de diagnóstico precoce a gente não quer mais diagnóstico precoce a gente já o que a gente precisa realmente é o que está começando a ser discutido hoje dando continuidade às discussões é isso que a gente precisa porque eles já estão aí professora eu já estava preparado para fazer essa pergunta a importância do poder público está preparado para o diagnóstico precoce qual a a visão a gente precisa agora deputado não somente a questão o precoce a gente já entendeu que é importante a gente já conscientizou a todos a importância a gente precisa ter profissionais habilitados para fazê-lo e depois a continuidade na reabilitação porque depois que eu entrego o diagnóstico uma mãe que recebe um diagnóstico é um soco na boca do estômago e depois disso rotular o meu filho não é rotular de uma forma pejorativa deram a sentença e ela precisa entender e por mais que eu seja profissional já estive sentada do outro lado e por mais que a gente tenha as teorias e as técnicas é um ser humano e daí a gente precisa que o poder público realmente entenda a necessidade da continuidade daquele acompanhamento em todas as fases que foi não é só o diagnóstico não é continuidade porque ele não precisa de diagnóstico ele precisa de reabilitação ele precisa desenvolver porque assim o que a pessoa com autismo existe uma lei da pessoa com autismo que ela infelizmente não é cumprida e por isso o coletivo está dentro da pessoa com deficiência foi incluído e aí precisamos sempre de uma outra lei para que a anterior cumpra e aí a gente precisa entender que depois que ele recebe o diagnóstico a pessoa acha que a pessoa com autismo nem toda pessoa dentro do espectro autista é uma pessoa com deficiência eu vou fazer uma analogia eu estou representando uma pessoa com autismo só com autismo mas também posso ter uma comorbidade eu posso também ter uma deficiência intelectual vou ter mais prejuízo também posso ter uma desordem sensorial vou ter outro prejuízo eu posso ter outras comorbidades outros prejuízos e aí a reabilitação e para que essas habilidades que não evidencio elas sejam evidenciadas eu preciso de profissionais técnicos que venham fazer isso então a pessoa acha que toda pessoa dentro do espectro autista é uma pessoa é uma pessoa vou usar um termo que a gente não usa mais é uma pessoa deficiente porque a pessoa parece que quando a pessoa tem uma deficiência ela some é como a gente vê uma pessoa talentosa a gente fica tentando achar vários adjetivos para tentar exaltar aquela pessoa para minimizar porque ela também é uma pessoa com deficiência nós temos ainda isso e aí precisamos entender que o que ela não evidencia precisa ser evidenciado então é isso mesmo que o senhor colocou só para dar uma palavrinha aqui eu queria deputado Fred Pacheco também retratar aqui meu filho tem 10 anos e com dois anos de idade a gente começou de fato a observar algumas mudanças de comportamento eu também queria retratar aqui vocês psicopedagoga atenção de vocês porque durante esse período que eu comecei a procurar profissionais a gente se deparou com várias de vocês e vocês são seres de luz na nossa vida porque naquele primeiro momento a gente não consegue compreender muito bem e quando vocês vêm com essa explicação como a senhora tem feito aqui hoje para todos nós de fato a gente tem um olhar muito diferenciado então parabenizar a senhora e todos também que são seres de luz na nossa vida muito obrigada queridos olha 1 para 36 quando o Cauã nasceu Cauã nasceu em 2007 1 para 125 há 16 anos atrás já estamos 1 para 36 só que é importante pontos relevantes dessa pesquisa essa pesquisa ela não traz dados reais por quê? a pesquisa essa pesquisa do CDC ela sempre faz comparação uma comparação de dois anos antes então nós vamos vamos pontos relevantes primeiro ponto relevante antes de ser em relação ao tempo que ela é feita primeiro ela considerou crianças até 8 anos de idade a pesquisa atualizada a cada dois anos se consideramos se considerarmos adolescentes e adultos não diagnosticados esse número será muito maior com certeza e por ser bienal essa pesquisa foi feita e não considerou com certeza pessoas que estavam no tempo do isolamento social por conta da pandemia então esse número a pesquisa é válida não estou criticando a pesquisa estou trazendo algo a pensar que esse número com certeza é muito maior pode passar por favor agora vamos trazer para o nosso país que infelizmente aí os dados também vou falar um pouquinho do que foi falado sobre as questões dos cadastros no Brasil nós não temos essa pesquisa nós não temos esse número de prevalência nós ficamos sempre olhando para o vizinho para o vizinho contar como que eles estão arrumando a casa então no nosso país se nós fizermos a mesma comparação usarmos os mesmos critérios utilizados nós vamos ter aqui uma na mesma proporção cerca de 6 milhões de pessoas com autismo eu vejo que as propagandas ainda não atualizaram estou colocando lá que nós temos 2 milhões de pessoas com autismo esse número já está bem maior pode considerar e talvez mais bem mais das pessoas que não conseguem estão na fila do SUS para um diagnóstico outra coisa em relação ao IBGE esse ano nós iríamos ter a inclusão de uma parte para se identificar pessoas com autismo no IBGE em 2020 mas nós tivemos a pandemia acho que 2020 em 2022 nós tivemos só que o IBGE o formulário do IBGE só acrescentou naquele formulário mais detalhado só acrescentou se você tinha na sua casa uma pessoa diagnosticada sim ou não não acrescentou detalhes não e foi para é eu esperei muito a pessoa passar isso aí eu passei na minha casa eu fiquei eu fiquei esperando a primeira vez na vida que eu fiquei esperando a pessoa do IBGE aí eu e tem falando sobre não não da sua localidade não vem então nem todas as pessoas tiveram esse formulário mais completo para então nós não temos realmente esse número aqui esse quantitativo no nosso país é uma pena pode passar por favor pode passar por favor e aí se nós compararmos se nós temos hoje 208 milhões de pessoas na população brasileira nós temos aí 3% da população com autismo pode passar diagnosticadas bom e o crescimento populacional dentro do espectro não acompanha o que a gente precisa hoje de identificar essas pessoas com autismo de ter uma reabilitação permanente em todas as fases não só precoce mas também o acompanhamento dentro da escola os adolescentes os adultos que eu falava ali com a colega Fernanda que fez um trabalho maravilhoso para tanto adolescentes quanto pessoas na fase adulta pensarmos nos asilos pensarmos aí na casa na casa lá são as pessoas abrigadas institucionalizadas na segurança eu já acompanhei uma mulher tanto no exame de uma tomografia quanto também para uma delegacia não existe um atendimento especializado não existe ali uma atenção adequada não existe o mínimo possível de acolhimento de respeito por quê? porque a pessoa precisa realmente caracterizar algo que faça ela ter uma condição de pessoa com deficiência do contrário ela vai aguardar como os demais e ela vai precisar se encaixar ali o que é possível naquele momento pode passar e ali eu coloquei o que a gente identifica mais nessa população profissionais especializados em todas as esferas para atender as pessoas com autismo um diagnóstico seja assertivo equipes especializadas a identificação de violência de pessoas com autismo às vezes nos deparamos com notícias trágicas na TV mas se nós tivéssemos profissionais mais qualificados que é competência do Estado dos anos finais os professores dos anos finais ensino médio infelizmente por serem profissionais especialistas às vezes não passaram pela formação de professores eles acreditam que se chegaram ali a gente permite que eles estejam em sala e eles vão passar e não acreditam que essas pessoas sejam capazes de desenvolver habilidades e ocuparem espaços como esses e cargos como os quais nós estamos então é importante que realmente invista na educação na formação do profissional da educação não só do mediador e o mediador que seja um profissional que tenha uma formação ainda é no município ainda é aquele profissional que está fazendo uma graduação que precisa de hora complementar que ocupa aquele lugar de cuidador daquela criança ou daquela pessoa do adolescente e quando termina o tempo de estágio dele ele é realocado então quando ela começou a ter um vínculo com aquela pessoa ela é arrancada dela e ela é colocada em outro espaço então isso não é um profissional que vai mediar o processo ensino-aprendizagem é uma pessoa que vai conter aquela criança para que os demais eles possam ali é claro que existem profissionais excelentes mas eu estou falando o que hoje está sendo oferecido e que não é o que deveria e se nós estamos falando que a proporção e a porção e o tanto de crianças com o diagnóstico está aumentando é necessário que a gente comece a repensar na formação desses profissionais doutora Glossier eu posso fazer só mais uma parte por favor eu vi ali num quadrinho da Dean então se puder voltar sim nós tomamos uma iniciativa por provocação da ordem dos advogados doutor Geraldo não sei onde está doutor Geraldo se estiver por aqui pode falar quando voltar enfim com mais propriedade mas nós recebemos um ofício da OAB e que foi até explanado para a doutora Marina disse que a defensoria também vai entrar junto com a gente nessa e nós estamos propondo que seja criada uma delegacia especializada para o atendimento da pessoa com deficiência mas que esse treinamento seja feito na academia de polícia para que o profissional o profissional saia da academia de polícia preparado para atender essas pessoas não só na criação de uma delegacia especializada e a gente tem em paralelo a isso também um projeto que está hoje tramitando já em fase bastante avançada com relação a proteção da defesa da mulher com deficiência porque nós temos muitos projetos para a defesa da mulher mas quase nenhum deles tratando especificamente da mulher com deficiência a gente só não tratou aqui no que foi explanado anteriormente porque fugiu um pouco do escopo mas só para vocês saberem que também são projetos que estão em andamento hoje na subsecretaria de cuidados especiais eu posso fazer uma parte de uma parte ai me desculpe aqui virou um tribunal sessão de julgamento depois a senhora também vou pedir aqui também é porque também daqui a pouquinho eu sinto dizer já avisei ao presidente eu tenho sessão de julgamento mas isso é muito interessante viu doutor Guilherme eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em saúde pública na Fiocruz há uns anos atrás e o meu trabalho de mestrado o que me trouxe para esse caminho o fato de estar aqui hoje se originou justamente de uma pesquisa que foi realizada sobre a invisibilidade da mulher com deficiência e os abusos que ela sofre a mulher sofre e a mulher com deficiência ela sofre com mais potência porque a maioria das ofensas elas são invisibilizadas a própria mulher com deficiência ela às vezes não sabe que ela está sendo vítima e o trabalho de mestrado acabou sendo intitulado como a violência sexual e outras ofensas contra a mulher com deficiência que é o nicho do nicho do subterrâneo e eu não encontrei nada na literatura nem pátria nem alienígena e o meu projeto foi meio assim que um trabalho de observação e visualização dos casos que não existiam mas que você poderia fazer uma leitura atrás de um feminicídio por exemplo normalmente já tem lá uma ofensa anterior e as mulheres com deficiência elas têm toda todo o acesso agravado impedido invisibilizar ela chega em uma delegacia ela não vai encontrar o tradutor não basta ser qualquer tradutor não importa se ele é do gênero masculino ou feminino ele tem que ter uma oitiva para aquela mulher daquele jeito que aquela mulher sente o mundo vê o mundo e aí vocês vão me perguntar mas isso é muito difícil é muito difícil mas essas pessoas existem sim e elas estão sendo vítimas vitimizadas mortas na verdade excelência me perdoe a parte da parte da parte sequer ao acesso ao prédio então nós estamos fazendo um mapeamento dos prédios públicos isso foi feito e é importante que isso fique registrado é importante que isso fique registrado o cuidado que esse governo tem tido para com as pessoas com deficiência e isso partiu diretamente da primeira dama da primeira dama Annaline Castro foi um pedido especial que ela nos fez para que fosse feito um mapeamento de todos os prédios públicos onde há necessidade de obras de adaptabilidade a começar pelo Palácio Guanabara e assim a gente pode anunciar que isso começou na segunda-feira última com a reforma das rampas a gente tem uma certa dificuldade em que se faça no prédio histórico por conta de questões mesma coisa da questão do tribunal do Palácio Tiradentes mas aonde é possível ser feita essas obras já começaram agradeço também que é o presidente da EMOP que a gente tem feito isso em parceria com eles mas isso está sendo feito então assim são diversas atividades que nós estamos desenvolvendo ali a sensibilidade em todos os níveis em todos os níveis só a sensibilidade física material de engenharia mas também a sensibilidade comunicacional atitudinal porque mudanças de atitudes vão gerar toda a série de acessibilidades necessárias começa pela atitude nós estamos assim avocando para nós as atribuições e a competência para que nós possamos provocar os agentes para que tomem soluções de arquitetônicas necessárias as reformas necessárias para que as pessoas tenham primeiro acesso e outras atividades também que a gente pode em um segundo momento com relação a pessoa surda a gente está desenvolvendo um projeto muito legal com a nossa intérprete que a IATSA como vossa excelência inicialmente comentou enfim então mais uma vez eu reitero aqui o convite a todos vocês a conhecerem o trabalho da subsecretaria do governador Cláudio Castro pegando uma fala aqui doutor Guilherme nossa defensa também citou eu no dia 12 de abril quando vocês citaram a questão da delegacia dia 12 de abril eu entrei com um projeto de lei aqui na casa para capacitação de profissionais de segurança pública e de agentes sócio-educativos para atendimento às pessoas com transtorno de aspecto autista olha que beleza então de fato ainda passo pela CCJ nosso deputado Fred Pacheco deve estar recebendo por lá já mas só pegando esse gancho que no dia 12 de abril eu protocolei esse projeto de lei aqui que de fato todos os agentes públicos no caso da segurança tem que ter um olhar de fato para qualquer tipo de abordagem ter esse olhar mais clínico pode ser assim para ter melhor atendimento às nossas crianças com autista que bom até porque a intérprete está ali e daí às vezes a intérprete está mas não temos surdos e de repente não está porque não se tem intérprete então eles não vão quando tivermos em todos os espaços nós vamos ter isso aqui lotado porque a comunidade é enorme e aí você imagina como é uma mãe surda uma gestante surda e não ginecologista quando nós geramos queremos qualquer não mexeu ou mexeu diferente queremos contar logo para o médico obstétrico que está acontecendo como é uma mulher posso apartar de novo também julgamentos nossos no tribunal de justiça recentes nós estamos entendendo pela violência obstétrica toda falta de comunicação com as pessoas com deficiência principalmente as gestantes com deficiência em trabalho de parto que muitas vezes embora elas possam estar acompanhadas que é também uma exigência da lei uma possibilidade que a lei lhes garante seja do homem seja de mulher para que essas mulheres tenham acesso comunicacional amplo porque pode se caracterizar eventualmente com algum problema no parto uma sequela no nascituro pode caracterizar a perda de uma chance e não só o nosocômio que é o hospital o médico ser considerado responsável e obrigado a indenizar são os nossos julgamentos mais recentes e nós observamos em todos os casos se houve alguma falta de comunicação alguma falta de acessibilidade de um modo geral porque isso deve ser garantido que bom eu estive em um evento de doenças raras no palácio Guanabara e teve que ser feito lá na área externa porque não tinha acesso às pessoas e aí se colocaram tendas para a gente pensar realmente atitudes e aí você imagina também para uma pessoa dentro do espectro autista uma mulher gestante com questões sensoriais um ginecologista um urologista cardiologista então é importante saber que nós não queremos somente pontualmente na educação a gente sempre pensou em diagnóstico precoce e educação nos anos iniciais e depois eles eram abduzidos não eles crescem e participam de todos os setores da sociedade pode passar por favor e a realidade que a gente precisa conhecer famílias que há dois anos aguardam consulta ou mais ausência de intervenção multidisciplinar de qualidade pelo SUS que se tem ali um acesso e ali a gente tem às vezes alguns centros de referência de pessoas com deficiência que acaba colhendo isso a demanda é inúmera e essas crianças não tem um atendimento de mais de 20 minutos não é digno não tem ali não tem um profissional às vezes é muito competente mas o espaço e os recursos não garantem a qualidade do acompanhamento falta de acesso e permanência nos programas de saúde preventiva não se tem só se pensa também para autista dentista como se ele só precisasse de dentista a gente precisa de todos tem todos os órgãos eles precisam de todos os médicos todos os especialistas falta de acolhimento atendimento no serviço de saúde mental o autista suporte 1 por exemplo aquele que a mãe a gente fica estremecida quando nossa ele é tão bonito nem parece autista como se tivesse uma característica ali como se ele tivesse que ser feio para ter alguma coisa não é tão bonito inteligente ele é autista não é só tímido não e aí por exemplo os meus dois adolescentes entraram para a estatística dos 40% do nível suporte 1 que tem epilepsia na adolescência então é aquele que a gente acha que nem parece porque talvez não tenha uma movimentação maior na primeira infância na adolescência ele tem os outros agravamentos capacitismo que é essa justamente a gente achar que eles não vão estar em lugar algum porque eles têm um comportamento diferenciado falta de acolhimento e manejo nos serviços de educação saúde e segurança pública e qual a realidade da família de uma pessoa de um autismo atrás de uma pessoa com autismo tem a sua família e aí já foi falado do BPC muitas vezes a mãe principalmente o autista com outros agravamentos ela só vive com esse auxílio porque justamente ninguém quer ficar com esse menino para lá ir trabalhar e aí às vezes por esses outros agravamentos esse menino pode até vir a morrer antes dessa mãe e essa mãe ela fica completamente desamparada porque ela não pôde e não é porque ela é uma pessoa que não tinha grande esposa ou não teve acesso à educação às vezes é uma pessoa com uma formação mas ela realmente não pôde exercer a sua função a sua profissão a sua formação e aí ela passa a ter outros agravamentos muitas mulheres hoje se aumentou muito o número de mulheres com câncer de mama e câncer do colo do útero porque não vão mais ao ginecologista porque ninguém quer ficar com esse menino e às vezes mais uma vez a pessoa com autismo e com outros agravamentos essa pessoa não tem com quem deixar não tem rede de apoio ela é abandonada se levanta muito na sociedade hoje uma disputa por plano de saúde cobrir as terapias ok só que a maior parte da população não tem plano de saúde a gente tem que falar sobre terapias equipes terapêuticas no SUS depois a gente enquanto a gente fica discutindo sobre plano de saúde o pessoal que não tem acesso ao plano de saúde está em último plano a gente precisa para todos lutar por todos só 12% das pessoas tem acesso ao plano de saúde exatamente e aí a família como ela está com esgotamento físico emocional isolamento social com desesperança aumento do trabalho informal porque aí o patrão não vai as inúmeras vezes que ela vai sair redução de carga horária no serviço privado nós não vamos ter isso para que ela possa acompanhar nas terapias o aumento de casos de câncer os quais já falei aumento de divórcio abandono aumento de número de casos de suicídios e aí nós temos a lei que considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de longo prazo de natureza física mental intelectual ou sensorial o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade eu achei muito interessante uma uma autora que ela ela frisou ela pegou esse artigo aqui e ela colocou justamente chamou atenção trouxe luz dentro desse artigo a pessoa que ela tem uma dificuldade na interação com barreiras pode passar então assim foi a jornalista a jornalista Selma Sueli Silva a existência de barreiras existente na sociedade é o que determina a existência de uma deficiência isso devido às características determinadas pelas pessoas então olha só se então na escola tem uma barreira de não ter um profissional para mediar o processo de ensino e aprendizagem na escola tem uma barreira de não ter um intérprete para que o menino com o surdo ele tenha realmente participe plenamente de todos os objetivos e desenvolva de acordo com o que se espera para as atribuições da série se aqui infelizmente não tivéssemos acesso para que todas as pessoas pudessem estar nesse auditório as pessoas teriam deficiência mas na verdade são os locais os lugares que são deficientes e por isso a deficiência doutora não está na pessoa a deficiência está no ambiente sim porque essa é a teoria social da deficiência sim eu achei brilhante essa luz que ela trouxe dentro desse artigo pode passar por favor pode passar acabou obrigado bom era essa a mensagem a qual eu queria deixar para vocês a realidade e agora aos que levantaram as mãos por conhecer uma pessoa com autismo essa pessoa pensa na família dessa pessoa o que você pode ser como rede de apoio para essa pessoa muitas vezes se você oferecer ajuda você precisa de ajuda essa pessoa vai dizer que não precisa de ajuda não ofereça vai lá e faça alguma coisa de repente uma mãe que precisa só que você fique um pouquinho lá para lavar um cabelo para fazer alguma coisa diferente uma escuta às vezes essa mulher precisa ser ouvida os medos e anseios aos quais ela tem os enfrentamentos que ela tem as noites que ela não dorme mais se essa criança tiver transtorno de sono também e aqui aos que estão à mesa meu agradecimento por trazerem esse assunto tão relevante realmente é um mês que a gente trabalha essa conscientização e a gente espera que realmente isso agora se dê em continuidade muito obrigada viu muito obrigada doutora muito obrigado professora Glaucia Gleides Nunes de Araújo uma alegria ter a sua presença eu queria dizer o seguinte nós já pelo adiantado da hora nós ainda temos a ilustre presença de dois dois palestrantes conosco aqui acho que é importante já pedir a todos que permaneçam temos ainda a doutora Gabriela Benevides que vai nos dar também uma palavra e o nosso querido padre Alex que vai dar um testemunho muito importante para todos nós a doutora desembargadora Regina disse que precisa sair então eu gostaria de quebrar um pouco o protocolo e entregar um certificado que é de reconhecimento e agradecimento a todos que estão aqui conosco hoje então eu gostaria de entregar aqui a desembargadora Regina Lúcia Passos agradecendo muito pela presença eu agradeço também peço ao doutor Geraldo que tinha uma foto muito obrigada eu queria passar a palavra agora a doutora Gabriela Benevides presidente da APTEA Associação de Pessoas no Transtorno do Espectro Autista por favor antes doutora Gabriela eu gostaria também de agradecer a presença da capitã dentista que é Cíntia da Rocha Costa representante da Odontoclínica Central da Polícia Militar muito obrigado capitã ela atende especialmente pessoas com deficiência então muito obrigado pelo seu trabalho também agradecer a presença do senhor Carlos Henrique Virtuoso da Silva diretor-presidente do IEPC bom dia a todos meu nome é Gabriela eu sou uma mulher branca de cabelos arruivados em torno de 1,60m estou com uma calça azul e uma blusa azul estampada é um imenso prazer estar aqui hoje com todo mundo cumprimento a mesa através do nosso presidente deputado Fred Pacheco eu ouvi todos os depoimentos que vieram antes de mim todas as palestras e fiquei pensando muito em como enriquecer esse momento para todos nós quando me perguntaram sobre trazer um material para apresentação eu falei mas que material eu poderia levar porque eu queria trazer aqui todas as mães que me mandam recado que tiveram as matrículas negadas todas as mães que não estão conseguindo enviar os filhos para a escola porque não tem mediador todas as famílias que estão em sofrimento porque não conseguem um atendimento junto ao SUS eficaz para os filhos infelizmente eu não conseguia trazer todo mundo então eu preferi não trazer nenhum material de apresentação porque eu achei que assim iria ficar focado na realidade dessas pessoas muito já foi dito sobre o que é o autismo mas eu queria trazer para vocês a realidade do autista aquela pessoa que constitucionalmente é protegida por lei e tem direito à vida à saúde e à dignidade sobre o cidadão que é ignorado porque a deficiência parece que vem na frente então é como se aquela pessoa não existisse ela é invisível a todos nós e é uma saga que começa desde cedo alguns olham para a criança pequena e acham que a criança está doente porque é apática ou acham que o filho é diferente porque não para quieto porque tem interesses diferentes não gosta do brinquedo gosta do ventilador que está rodando e nesse momento começa um marco para a família porque a gente tem uma negação não é fácil desconstruir tudo aquilo que a gente constrói quando a gente pensa em ter um filho todos os sonhos todos os planos tudo isso vai por água abaixo né e agora o que vai ser e o que ele tem o que essa criança tem e aí vem uma outra luta em alguns lugares o tempo de espera para o atendimento de um neuropediatra no SUS é de oito meses o que significa oito meses sem acesso a uma fonodióloga sem acesso a uma terapia ocupacional sem acesso a uma terapia cognitiva comportamental são oito meses que essa criança está perdendo de tratamento são oito meses que essa família caminha no escuro sem saber aonde se apoiar porque não tem certeza do que o filho tem são oito meses é muito tempo gente é muito tempo e aí quando finalmente se chega nesse momento nesse direito que deveria ser de todos acesso à saúde acesso a um médico especializado o médico faz como já foi dito aqui um laudo simplório acredito que esteja enquadrado no transtorno do espectro autista ponto as famílias não querem uma nomenclatura as famílias querem acesso a um tratamento não importa se vão chamar de autismo de transtorno do espectro autista isso não vai fazer diferença isso não vai mudar a realidade de ninguém o que muda a realidade é tratamento é acesso e aí começa uma outra luta não se tem profissionais capacitados os que tem estão fora do plano de saúde são caríssimos na rede pública então isso é praticamente inviável porque 30 minutos de atendimento vamos combinar gente resolve quase nada e é isso que é disponibilizado para essas famílias então a gente tem um tratamento desigual desumano indigno para os autistas e aí a gente pensa tudo bem chegou a hora da escola toda criança tem o direito de estar na escola isso não é uma frase minha Gabriela não isso está determinado pelo Unesco isso é um entendimento mundial lugar de criança é na escola como é que essa criança vai estar numa escola que não está preparada para ela não tem mediador mas mais do que não ter mediador você tem profissionais que trabalham desde diretoria secretaria ou porteiro que não estão preparados para lidar com uma criança com autismo professores que não tem paciência nenhuma para estar lidando com aquela criança então falta conscientização da sociedade para aquele ser humano que está ali e aí a gente entra na escola pensando assim poxa como é que a gente vai fazer agora com um filho que não tem mediação mediação é obrigatoriedade da escola não é o pai que tem que abrir a carteira e ver como é que vai fazer no final do mês para conseguir pagar um mediador isso é uma obrigatoriedade assim como não se pode negar matrícula em nenhum colégio pela criança em razão do autismo isso é crime isso é crime e aí quando as mães me procuram e falam olha mas a escola A, B, C e D negaram a matrícula do meu filho eu falo denuncie vai na delegacia e o que eu escuto é poxa doutora mas eu vou botar o meu filho numa escola que não quer ele não é só sobre o seu filho é sobre todas as outras crianças que vão passar pela mesma questão se a gente não denunciar porque a inclusão não é um favor é um direito é um direito que nós temos e eu falo isso no lugar de mãe de autista que já passou por recusa que já passou por discriminação em colégio não é fácil dói no coração dói no coração seu filho estar no lugar que não querem ele quando você vê o seu filho não sendo convidado para as festinhas da escola quando você vê que no passeio ele fica de lado os eventos da escola festa junina que simplesmente não levam ele para participar mas é porque ele não quer não, ele quer só que dá trabalho dá trabalho e nós precisamos de profissionais aptos para isso e não temos e as pessoas acham que ali encerrou o problema do autismo pronto, já discutimos mediação escolar já falamos da questão da saúde do laudo não temos mais problema nenhum o autista cresce ele entra no ensino médio ele vira aborrecente como todo mundo aqui já virou um dia imagina o autismo na adolescência cheio de hormônios cheio de dúvidas cheio de medos cheio de incerteza e a família sem suporte nenhum e se você não dá o suporte nesse momento de mediação da educação especial que as pessoas acham que a educação especial é pegar o autista e botar numa escola separada não educação especial é o autista ter direito ao plano de estudo individualizado PEI é ele ter direito a um olhar diferenciado sobre ele isso é que é educação especial isso é educação inclusiva e quando você pega esse autista no ensino médio isso já começa a ser negado ele já não começa a ter nada disso como é que a gente quer que esse autista entre na faculdade como é que a gente espera que ele possa ter alguma funcionalidade e depois que cresce porque enquanto é pequeno é lindo todo mundo tem paciência mas eles crescem e aí quando vira adulto é o adulto estranho é o adulto que ninguém quer e isso para as famílias atípicas é desesperador é desesperador porque a gente tem o medo justamente de morrer eu não vou estar aqui para sempre e aí como é que ele vai se sustentar ou mesmo que eu deixe uma boa pensão quem vai gerenciar isso quem vai cuidar de tudo isso então quando a gente fala do autismo a gente tem que pensar no autista enquanto cidadão detentor de direitos e esses direitos como um todo são negligenciados desde a saúde até a educação até o acesso ao emprego e a uma vida funcional por que que autista não pode casar? por que que autista não tem direitos como qualquer outra pessoa? é claro que tem é um cidadão poucos aqui sabem mas autista é obrigatório esse serviço militar se ele não tiver capacidade ele vai ser isento lá na hora vão dizer não, tudo bem não precisa mas ele é obrigado se ele está ele é um cidadão como outro qualquer então por que que a gente insiste nessa exclusão? porque é uma exclusão se a gente trata eles como pessoas totalmente diferenciadas a gente está excluindo então não adianta a gente ter milhões de legislações como a gente tem não adianta a gente denunciar o bullying na escola o bullying que a sociedade faz a gente teve o caso da criança no recreio que as meninas estavam implicando com ela e puxando o cabelo expulsa as meninas da escola é assim que a gente trata a sociedade a gente expulsa para que aquela agressão se replique em outro local a gente tem que educar a sociedade precisa ser educada se hoje é um para 36 a gente está falando que daqui a 5, 6 anos vai ser um para um e aí como é que vai ser? qual vai ser a desculpa das pessoas para dizerem que desconhecem o autismo e não sabem dos direitos? porque o direito é uma coisa muito simples o direito ele passa pelo respeito se eu respeito a pessoa do meu lado eu não preciso saber que ele tem direito a ter atitudes às vezes inapropriadas ou marcos de autorregulação se eu respeito a pessoa que está do meu lado eu entendo que ela tem o mesmo direito que eu a educação então eu vou viabilizar mecanismos para isso tudo passa pelo respeito a inclusão passa pelo respeito então o meu recado para vocês hoje é muito simples nós temos aqui o poder legislativo o poder executivo e até pouco tempo tínhamos uma representante aqui do poder judiciário nós estamos lutando sim pelo direito não só dos autistas mas de todas as pessoas com deficiência porque quem não consegue incluir um não inclui nenhum existe um projeto muito bonito do doutor Geraldo à frente da nossa diretoria de pessoa com deficiência foi um sonho que foi crescendo e foi desenhado junto com a doutora Débora Rodrigues que é delegada na época ela estava à frente da Decrade que é justamente da gente criar uma delegacia que possa representar a todas as pessoas com deficiência porque inclusão é a escola ensinar inglês e espanhol e ensinar libras inclusão é a escola ter rampa inclusão é a tia entender que a criança com autismo vai correr que nem uma louca mas ela vai parar e vai se acalmar isso é inclusão inclusão passa pelo respeito então eu desejo a todos nós pelo bem do meu filho pelo bem de todas as crianças e de todos os adultos que a gente realmente consiga ter uma sociedade em que a gente não precise mais falar de inclusão a gente apenas possa olhar para os cidadãos obrigada muito obrigado doutora doutora Gabriela Benevides eu queria chamar agora para finalizar esse momento e de maneira muito especial um grande amigo e querido padre padre Alex por favor a palavra para um testemunho muito bonito bom eu sou o padre Alex estou falando no mesmo lugar que a nossa colega falou agora acho que eu sou mameluco não sei mistura de branco com indígena desde pequeno quando eu li lá no livro eu me identifiquei parece comigo mameluco então sou mameluco tenho 49 anos sou padre lá da arquidiocese de Niterói e sou autista nível 1 de suporte como disse a doutora nível 1 de suporte e o nível 1 de suporte ele tem um um fator agravante de que ele seja quase invisível quase invisível cadê a Luana saiu aquela criancinha ali estava correndo é Cecília eu estou um pouco rouco gente ela é minha paroquiana então eu conheci a Cecília sabe como eu estava na igreja e ela estava dando comunhão como padre quando eu olhei para trás ela estava sentada na cadeira do padre eu olhei aí as pessoas voltam tentando tirar eu falei deixa ela é o lugar dela aí eu sentei apertei olha que bonequinha dela apertei com ela e passamos a missa ali e a mãe desesperada eu falei calma no fim da missa eu sempre pergunto quem está na missa quem vem pela primeira vez e a mãe dela levantou a mão a Luana veio até mim e disse eu perguntei Luana você vem de onde ela de lugar nenhum eu falei então aqui agora é o seu lugar aqui é a sua casa sinta-se em casa e pronto ela está lá até hoje comigo a Luana que é mãe atípica mãe da Cecília autista e eu me recordo quando eu fui tratar uma depressão quadro depressivo estou tratando ainda ansiedade depressão poxa um padre com ansiedade depressão sim nós somos humanos nós sangramos nós choramos nós vamos ao banheiro desmaiamos enfim sou cardíaco operei o coração por causa do Botafogo né em parte é o meu médico falou assim padre troca de time você melhora do coração eu falei eu vou melhorar do coração vou piorar da cabeça não jamais jamais não o padre tem que ser amigo dos sofredores entendeu é por isso que eu sou Botafogo mas vem cá voltando aqui a questão da invisibilidade do autismo do suporte um é complicado porque eu quando era pequeno criança realmente eu era tido com uma criança esquisita o estranho o que não se comunicava quando tinha amiguinhos era sempre a frente da minha turma mais inteligente aquela coisa toda e me viam como um menino prodígio esquisito apenas e cresci assim qual era o meu diagnóstico imperativo TDAH inteligente esquisito e cresci assim adolescente então com o tempo eu percebi que eu era meio fora do esquadro mesmo meio fora da turma e não gostava de estar junto com todos sempre preferia solidão e veio a vontade de ser padre é fui militar da força aérea seis anos gostei mas não me adecuei muito por causa das regras que me violentavam aquelas regras saí para ir para a aeronáutica para ir para o seminário para ser padre e também me sentir meio assim apertado porque nós temos uma rotina nós criamos nossas rotinas criamos nossas autorregulações que é uma espécie de defesa que nós temos em momentos estressantes e uma coisa da inisibilidade que é muito chata hoje em dia que é importante desse reconhecimento do autismo na sociedade é esse diagnóstico tardio no meu caso muitos têm preconceito eu era um preconceito padre vai lá cuidado da sua ansiedade pergunto um psiquiatra eu não quando eu sou doido eu mesmo falava isso para que psiquiatra? meu psiquiatra é Jesus teve uma hora que não aguentou está dando tacardia por quê? porque o tempo todo eu queria me adequar a uma realidade que não era minha eu tentava copiar a todos e não tinha a liberdade de ser quem eu era de verdade eu sabia por quê? quando eu chegava em casa o coração estava palpitando desespero pânico já chegou o dia de eu entrar na sacristia e eu não queria sair a questão das palmas é interessante porque os autistas muitos deles têm hipersensibilidade ao som então teve um momento aqui que a palestra não estava falando e estava tendo um zunzunzo ali a minha vontade de pegar o microfone porque aquilo incomoda a gente a gente tem que focar em uma coisa e tem rodas em volta mas já é normal na igreja o tempo todo é assim a minha igreja parece um mercado de peixe e o mais agitado sou eu para quem me conhece como é que eu vou agitar acalmar o povo se eu sou agitado e esse é o problema é o estereótipo quando você vai procurar uma ajuda no meu caso eu fui procurar tratar ansiedade e hiperatividade e depressão e descobrir o autismo não querem diagnosticar a gente primeiro ponto é esse se não querem você é normal você é padre você não é autista mas quem disse que eu quero ser autista eu quero entender o que eu sou e descobrir e a partir do momento que eu tenho um diagnóstico de um laudo pronto de quem eu sou para mim isso é uma libertação total é uma aceitação e entender que aquele menininho não era o esquisito não ele não era o estranho ele era apenas um autista ele tem uma visão diferente de mundo eu tenho até hoje minha visão de mundo diferente então é ter essa voz e é muito bom ver esse grupo de pessoas aqui capacitadas obrigado Fred pela oportunidade Fred é amigo amigo de música também né Fred o Michel também tá aí o Michel? cadê o Michel? o Michel já voou mas tá bom o Michel é um amigão parceirão então é isso gente essa minha fala aqui é pra a gente abrir os olhos é a criança hoje em dia a mãe tem medo eu tô com um caso na minha paróquia que o do Bento Bento suporte um é um menino com dois anos toca bateria inteligíssimo mas anda na pontinha do pé não encara os outros tem os seus toques alguém falou aqui sobre Pokémon gente eu adoro a Marvel eu sei tudo sobre a Marvel tudo, tudo do multiverso tudo um crossover eu sou um nerd de 50 anos minha mãe fala Alex quando você vai crescer eu não sei eu não sei pra mim é importante isso eu tenho lá no meu quarto você entrar no meu quarto tem lá o Deadpool né bonitinho lá então a gente entende isso e aí é esse preconceito que existe nessa visão do autismo que autismo tem que ter um estereótipo tem que ser aquele que gosta a Letícia que corre e senta que balança não nem sempre às vezes ele é invisível e isso causa um sofrimento e um estresse muito grande porque eu me lembro da frase do filme Joker Coringa vamos lá DC do Coringa que ele diz a pior coisa que tem é você tentar ser normal parecer ser normal sendo que você não é você tentar ser normal e você não é a sociedade imprime um ritmo que você não tem você se força aquilo causa um desgaste no meu caso causou desepressão causou hipertensão ataque cardíaco e por aí vai por causa de que? por aí é conceito nosso mesmo da sociedade né e da falta de informação gente é muita falta de informação esse diagnóstico precoce é perfeito para tratar uma criança olha lá eu era uma criança de grau suporte 1 que tinha minhas particularidades tinha minhas neurodivergências né minhas minha atividade porém não fui tratado eu cresci com esse problema todo e mesmo com isso tudo eu estou na minha terceira faculdade né teologia filosofia psicologia esse bobear eu vou fazer a quarta né porque eu tenho que queimar essa energia que eu tenho aqui dentro que é muita né agradeço a palavra agradeço não vou falar muito não porque tem uma palavra em latim que diz ex-tobrebes 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 e agadarás né vocês já estão cansados com fome com sono com essa voz de pato roco ainda pior ainda né agradeço o carinho e é isso eu acho que eu sou o primeiro padre autista da arquidiocese de Niterói eu acredito que tem um monte de autista lá que ainda não tem um diagnóstico pronto não com certeza tem um monte eu tenho um monte de colega tarja preta tenho eu não sou o único não inclusive o meu colega gente isso é até preconceito eu tenho um colega meu que é psicólogo olha só psicólogo teólogo filósofo toma tarja preta eu chamei ele de Marcelo 22 tá meu amigo e eu falei com ele você não quer fazer um testezinho não Marcelo não não tenho nada não tá bom tá bom obrigado Fred obrigado a casa obrigado em nome do Fred agradeço aos pares aqui presentes também a todos vocês que Deus abençoe a todos amém amém muito obrigado Padalex querido amigo deputado Fred Pacheco por favor queria que eu tenho uma reunião agora às 13 horas no palácio na Secretaria da Mulher em um dos temas lá também é um projeto de lei que eu coloquei aqui na casa sobre as mães atípicas a gente colocando o mês de maio como o mês de como a gente faz do autismo a gente propôs esse projeto de lei para o mês de maio ser o mês das mães atípicas eu tenho uma reunião agora às 13 horas com a Secretaria da Mulher então eu quero agradecer agradecer parabenizar essa manhã de hoje muito produtiva teve aqui o legislativo judiciário executivo é muito importante a gente está debatendo e me coloco à disposição deputado Fred Pacheco para estar ao lado do senhor e de todos os pares aqui para a gente debater esse tema assim você pode ter certeza que eu sou muito interessado nessa tese e quero muito fazer valer a prerrogativa nossa como como deputado a gente poder defender todo esse povo muito obrigado que Deus abençoe a vida de vocês muito obrigado deputado Luiz Cláudio muito obrigado pela presença nós já estamos chegando no final deste nosso evento já agradecendo a todos eu gostaria antes de finalizar muito obrigado deputado eu gostaria de fazer aqui uma entrega desses certificados que nós entregamos já para desembargador eu queria chamar então mais uma vez aqui por favor a doutora Gabriela Benevides uma salva de palmas por favor para entregar esse certificado apenas para registrar a importância e a alegria aqui por favor muito obrigado doutora alguém tirou uma foto aqui por favor doutor Guilherme por favor Guilherme Bussinga subsecretário de cuidados especiais agora eu vou deixa eu ver aqui a doutora promotora de justiça doutora Cristina do Rego Monteiro Obrigado O doutor Geraldo Nogueira. A doutora Marina Magalhães Lopes, por favor. A doutora Marina Magalhães Lopes, por favor. A doutora Marina Magalhães Lopes, por favor. E, meu querido Padre Alex. Padre Alex, Renato da Silva. Antes de terminar, eu queria pedir... Eu vou tirar uma selfie com todo mundo, pode ser? Ah, então pronto. Espera aí. Vamos juntar aqui, ó. Quem tá aqui, ó. Sentado? Ele é sentado, né? Todo mundo sentado ou em pé? Sentado. Aqui fica mais alto, né? Pra tirar. Sentado, pode ser sentado. Acho que pega todo mundo. Meus queridos, minhas queridas, dando então, encerrando este momento, eu queria dizer que algumas pessoas, nós tivemos algumas perguntas e que nós estamos, então, colocando à disposição a Comissão da Pessoa com Deficiência pra responder todas as perguntas que nós recebemos. Pelo adiantado da hora, nós vamos encerrar este momento, mas dizer que a Comissão da Pessoa com Deficiência vai responder todas as perguntas que nos foram enviadas. Não é só. Tá tudo aqui com a gente, tá bom? Então, eu quero agradecer em nome da Comissão da Pessoa com Deficiência dizer que, mais uma vez, o nosso mandato tá absolutamente à disposição. Meu gabinete é o número 1402 desta casa. Se hoje o meu mandato tem um propósito, este é o principal, sem dúvida nenhuma. Então, eu queria me colocar à disposição. Este é um legado, como já foi dito, que o doutor Geraldo sabe disso. O meu irmão Márcio Pacheco, quando foi deputado, colocava isso de maneira tão especial no mandato dele e colocou isso no meu coração, de maneira tão objetiva e tão profunda, o desejo de continuar essa luta e fazer de verdade com que o Rio de Janeiro, com que o Brasil e o mundo sejam cada vez mais inclusivos. Deficiente não é a pessoa, minha gente. Deficiente é o mundo. Então, nós precisamos fazer com que, de fato, esse mundo seja adaptado às pessoas, porque todos nós somos iguais, com as nossas diferenças, mas somos iguais, tá bem? Então, o nosso mandato tá à disposição, 1402, Comissão da Pessoa com Deficiência. Muito, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Muito obrigado. Vocês fazem, de fato, a diferença. Ah, Yolanda tá me falando, todos os participantes receberão um certificado pela participação online, tá bom? Então, vocês vão receber online o certificado. Mais uma vez, então, não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a todos e dou por encerrada essa nossa reunião incrível e extraordinária. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.